E aí, meu povo, chegamos, chegamos, estamos aqui para começar, boa noite para todos que já estão aqui. Boa noite, pois. Dá uma olhada aí, Zé. Você desligou ali? Desligou o quê? Para você dar uma atenção para os seus seguidores. Então, gente, será que está saindo o somzinho? Vem lá se está saindo o som aí. Está saindo o som, sim. Se não estiver saindo, o povo reclama, né? Hoje pegou lá a nossa televisãozinha. E aí, vamos continuar, então, com a nossa tela. Então, gente, vamos continuar aqui, doando nesse parão. E eu quero, antes de começar aqui, pedir já o joinha. Eu estou cansado, porque você vem correndo para dar tempo. Pedir o joinha. Nada de joinha para a Tampanadeira. Nossa, tem até mais joinha do que a gente. Nada de joinha para a Tampanadeira. Joinha tem que ser joinha de pezinho. Deixa eu ver o que nós vamos fazer aqui, onde nós paramos. Vamos continuar essa maravilha. Vai ficar lindíssimo essa tela. É, né? Eu parei aqui nessa janela, né? Então, vamos lá na janelinha. Vamos fazer aqui os beiradinhos, os beirazinhos. Essa janelinha está aparecendo aí, né? Tá. Dá mais uma puxadinha, né? Não dá? Sim? É, aí. Pegou? Então, aqui já tem os vidros, né? Que a gente costuma fazer vidro azul, porque ele geralmente reflete o céu, né? E a janelinha, aqui nesse zéu, é bastante aberto, porque está meio de sol, um dia ensolarado. Então, todo mundo está com calor, abriu sua janelinha. Depois, com um dia, meio-dia, então a luz está aqui, meio no alto, do jeito que a gente costuma fazer. E eu vou continuar aqui fazendo. Eu vou fazer a parte interior da janela, que não pode ser clarinha, porque essa aqui está no lado escuro da casa. Então, eu vou... Parece que hoje não está aparecendo. Parece que... Eu posicionei melhor a tela, mas agora a tinta aqui ficou menos espaço para a gente... Mas tudo bem, a gente dá um jeitinho, ó. Branco, um cinza que eu estou colocando aqui, ó. Um cinza assim, meio claro. Um cinza claro, para a gente fazer a parte da janela, a parte de dentro da janela. Só nesse lado aqui, porque a gente está vendo mais para cá, daqui para lá. Se a gente andar e vir para cá, a gente vai ver esse lado de cá. Mas como nós estamos parados do lado de cá, nós não vamos ver. Então, vamos lá, vamos encostar aqui esse... Vamos chegar aqui, o pretinho. E daí, o povo está animado aí, Val? Então... Deixa eu falar aqui o nome deles. É aquele povo que a gente gosta. Antônio José, Graça Camilo, Magda Lúcia, Robert Valpaz, Amilson Gomes, boa noite para vocês todos. Laureano, boa noite. Solange, boa noite. Márcia Guiá, boa noite. Então, tudo aqui já. Maria Parmo, Maria Cabral, Fátima Carreiras, Thelma Maria Santos... Hoje eu estou vendo a minha televisãozinha, que hoje funcionou. Boa noite. Lúcia Michelucci, Ellen Martins. Ela deixou um comentário aqui grande. Boa noite, gosto muito do jeito explicativo do senhor. Além de que, também gosto da simplicidade, porque conversa com as pessoas. Que bom, né? Beijo, Ellen. Obrigado. Como é que é o nome dela? Ellen. Obrigado, Ellen. Aqui é assim, a gente quer que o ambiente fique como se fosse... Como se a gente estivesse todo mundo junto conversando, naturalmente. A intenção é essa. Esse aqui é o pessoal que está esperando? É. João Fabiano... Vou dar uma clareadinha um pouquinho só nessa clarede. Janete, Zilda, Iracy, Givaldo, Marilza... Esperando ela ler um pouquinho aqui, daí já começa a falar. Márcia Guiá, Luiz, Carlos, Silvana, Fátima, Almené, Almenara, Juva Santana, se ver quem mais, Ângela, Mari, Lúcio, Mari de novo, Lúcio, Armando Braga, Armando Labudu, Márcia Guiá, Lúcio, Leda Bili, Chuva Santana, Conceição, Graça Camilo... Nossa, tudo aqui. Legal, né? Eu vou ficar quieta para não atrapalhar o Zé. Olha, gente, eu estou dando uma clareadinha aqui, se a cara estava parecendo que tinha pegado fogo na casa. Antônio José, Anselmo, Viazis... Obrigado, meu pessoal, meu povo querido. Gente linda, assim que a Francisca diz. Ô, povo lindo! É, na época eu não vi que eu estava lá assistindo. Afinal, eu não ia falar isso. Então, gente, olha, estou clareando um pouquinho aqui. Só para dar aquela... Para não ficar com pressão, porque a Carlos pegou fogo. E eu vou, acho que, acabar o resto aqui, para dar uma lezinha aqui na frente, ó. A gente vai vir aqui na frente. Ainda vamos acabar com essa janelinha aqui, o mesmo sisteminha lá de cima. Vou puxar essas tintinhas um pouquinho para cá. Acho que está pegando aqui. Ainda pega o preto. Vou fazer a janelinha no mesmo esqueminha. Pentar de pretinho lá dentro. Acho que essa aqui nós ia fazer fechada, mas agora nós vamos fazer aberto um pouco também, né? Porque já passei o pincel aqui. Vou compartilhar. E vamos que vamos, povo. Vamos que vamos. Essa aqui vai estar aberta, aquela vai estar fechada. Então, para quem não assistiu a primeira, aqui ainda tem bastante coisa para falar. Nós falamos a janelinha primeira, né? Essas janelinhas aqui, tipo as janelinhas de aquelas casas antigas, que se ergue para cima, metade. E puxa a orelhinha assim, um negocinho assim, para segurar. E aqui, como está o calorão danado, está todo mundo com a janelinha aberta. Essa porta aqui, eu vou fazer ela mais ou menos, acho que no mesmo tom, rosa mais escura um pouquinho. Lembrando que a nossa câmera aqui, ela gosta muito de azul. Então, às vezes, a gente põe uma cor roxa e ela quer mostrar azul. A Silvia está cheia de emoção aqui, ó. É paletinha, pincelzinha, tacinha, coraçãozinha, medalha. Que coisa legal. A medalhinha. É verdade. Então, esses emoção, 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 não, canso chato. Esses emoção aí, para quem é um membro do meu canal, ele tem acesso a esses emoção aí. Ele vai ficar destacado nos comentários. Vou fazer uma janela aqui. Isso aqui eu vou fazer toda fechada. Então, nós não podemos esquecer da luz. Cada detalhe que eu vou fazer aqui, temos que saber, considerar a luz. E também temos que considerar, por exemplo, aqui mesmo estando toda essa parte da casa escondida, da luz principal, a luz não está pegando diretamente. Mesmo assim, tem lugares que são mais escuros do que o outro. Por exemplo, na beiradinha da casa, por baixo aqui, tem que ser mais escuro. Porque está ainda mais oculto. Porque essa perada aqui, ela pode estar recebendo luz ambiente. Mas lá embaixo, já ficou um pouquinho mais escondido da luz ambiente. Então, esses dois lados aqui, vão receber sombra. E esse lado de cá vai receber um pouquinho de luz. É um pouquinho só também. Não é branco. Não, é um pouquinho de luz. Tem que misturar para não ficar branco. Porque aqui não é a parte que recebemos diretamente, né? Então, gente. Aos passos de tartaruga, nós estamos andando longe. Muita gente... Hoje é domingo, né? Muita gente, às vezes, nem está podendo assistir. Nossa, mas tem mais gente. Mais de 100 pessoas. Mas as pessoas vão poder assistir depois. Porque isso aqui vai ficar lá, né? Salvo. Então, mesmo que não dê certo agora, depois a pessoa assiste ainda. A janelinha. Agora, gente, esse rosa aqui... O pessoal está dizendo que o som está saindo rachado. Rachado? Aham. O que será? Nossa, o som estava tão bom. Ah, o som está cheando. Hã? Além do brizola também, está faltando like. O som está cheando. Abre aí para ver, Val. Vamos ver agora. Nós vamos conferir aqui, gente, o som. Porque ontem estava tão perfeito. E hoje nós fizemos do mesmo jeito. O mesmo microfone. O mesmo microfone. Será que está conectado o microfone? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não está alto? Não, aqui está. Está normal. Será que... Não, aqui está. Está normal. Ah, não. Está rachando mesmo. Estou vendo. Ah, não. Está rachando. Está dando uma rachada mesmo no som. Está dando uma rachada. Acho que ele acha que você está muito perto do microfone. Vamos lá. Espera lá. Vamos ver se a gente consegue... De ver essa rachada. Estamos mexendo nos fios. Estamos mexendo nos fios. E agora, gente? Espera aí. Olha uma coisa aí para ver agora. De ver alguma coisa. De lá, se parou de rachar. Porque a gente não quer nada rachado hoje. O Lúcio. O Lúcio. O Lúcio. Melhorou, né, gente? Não, bicho, melhorou nada. Não, bicho, melhorou nada. Mas que curto isso. Ai, meu filho. Sempre nós temos esse problema. Está tendo esse problema aí. Vamos ter que comprar outro microfone. Acho que vai ter que ser rachado mesmo. Vai ter que ser meio rachado. Está muito rachado, nossa? Ainda cheia. Oi, Tom. Como é que você está? Oi, Tom. Como é que você está? Ah, meu Deus do céu. É assim. Ah, meu Deus do céu. Hoje, os cafetinhos vieram. Oh, meu Deus. Vamos lá. Mala tentativazinha. Vixi, piorou. Eu não sei o que que é. Não saber o que que é. Olha lá, a gente está dizendo, vai a si mesmo. Ah, gente, eu vou arrachado mesmo. Bora, vai. Vamos ver se melhorou agora. Deixa ligado para dar um pouquinho para nós ir. Vamos. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer o amarelinho, meio mais escurinho. Deixa um pouquinho de som para poder ver a válsula. Já tiramos, já colocamos, já bota. Eu estou com medo de sumir o som, de tanto forçar lá. É, e aí fica mudo. Melhorou agora? É o mesmo ocre, só que como virou, ficou no lado da sombra. Com o pincelzinho mágico. O pincelzinho mágico. O pincelzinho aqui encantado, que tem que levar no bruxo. Só que o meu, ele encantou até um limite só. Agora já está vencendo, já está na data de validade. E aqui, nós vamos fazer a partinha, uma cor para combinar. Vamos fazer o... Dá uma olhada aí, se o som já continua arrachando, vamos. Vamos fazer uma cor mais ou menos parecida. Um ocre. Um ocre. Para a gente fazer... O microfone... O microfone está no mesmo lugar, gente, de todos os dias. É, essas coisas são esquisitas. Tem dia que dá um problema, a gente nem sabe explicar o que houve. E o microfone da webcam é um microfone meio ruim, não é um microfone bom. Mas eu estou começando a achar que não vai fazer com o microfone da webcam mesmo. A voz da Val também está arrachando. Hoje já arrachou o mesmo negócio. Ainda está arrachando? O pessoal está me vendo. Parece que a imagem está embaçada. Será que é minha vista? Não está, não. Não, a imagem não está embaçada. A imagem está ótima aqui, só não sei o que aconteceu com esse microfone. Eu acho que é a questão da imagem, talvez seja a internet dele que ficou fraca, né? Olha, gente, a beiradinha, eu estou fazendo o mesmo tom, um pouquinho mais escuro. Para dar um volume. O que é que você fez aí? Tirei o mouse. Não, aí eu não estive. Não, mas eu estou mexendo que eu quero ver o que está arrachando. Experimenta aí para ver se está arrachando ainda, Val. Eu acho que esse microfone pegou coroa. Microfone de coroa. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu desliguei, eu liguei de novo. Piorou? Piorou? Meu Deus. Hoje o bicho pegou. Ah, mas acho que vai ter que ser assim mesmo, gente. Porque nós vamos ficar arrumando aqui, vamos ficar perdendo tempo. E às vezes até pode perder o som aqui, né? Ó, vamos fazer a janelinha. Vou fazer a janelinha. Vou fazer a janelinha, vou fazer escurinho. Fala aí, Zé. Fala. Tá. Falando. Aqui embaixo da janelinha tem uma beiradinha. Não parou, né? Nessa beiradinha, ela roda a janela em torno todo. Aqui aí em cima também eu vou fazer no lado de cá. É só um voltinho. O joguinho de videogame entre os capetinhos e os anjinhos. Hoje tá quente. Então, vamos ter que vencer, gente. A vitória dos anjinhos vai ter que acontecer hoje. Não vamos deixar rachado, não. Quer dizer, não vou deixar rachado mesmo, né? Aqui também, ó. Vamos fazer umas coisinhas. Uma sombrinha na janelinha. Pra dar uma enriquecida nesse... Não precisa ser tão perfeito. Ele tem que ser, assim, pinceladinho, assim. Isso aqui, às vezes, a gente faz até com espátula. Pra ficar mais, assim, arte, mais artístico. Acho que vai ter que ficar rachando o som, né? Não tem outro jeito. Daí, nós vamos fazer a janelinha aqui. Vamos fazer só um quadradinho. Fazer a sombrinha lá em cima. Que essa sombrinha é... É porque a luz tá pro lado de cima. Então, aqui vai ser mais fortinho um pouquinho. Aqui na porta também. Aqui nós vamos fazer umas tabuinhas. Aqui nós vamos fazer com pincel. Acho que é com pincel mágico mesmo, né? Nosso pincel mágico. Então, nós vamos simular aqui com as tabuinhas. Porque as portas, antigamente, elas eram de tábua. E essa aqui nós vamos fazer uns tábua meio arrústica, assim. Só vamos dar uma sugestão... Sugerir, assim, uma... Pra não ficar tão... Será que tá rachando ainda o som? Barulho desse. Esse daqui a gente deixa aí desse mesmo? Faz uma madeirinha aqui. Oi? Esse aqui a gente deixa aí desse mesmo, mas baixa tudo, não? Isso aí não é nada a ver. Eu tirei. Isso daí não é nada a ver. Isso aí é o volume de saída, só. Nada a ver com o microfone. Vai rachando mesmo. Melhor rachando do que sem som, né? Ó, gente. Então, vamos fazer aqui uma janelinha. Essa aqui tá fechada, ó. Vai encher, vai... Isso aqui vai... Quer dizer, vai ter um calorão lá dentro, né? Tá, tá, tá. Agora nós vamos fazer aqui. Não tem TV ligada aqui, não. É só o... Nós tiramos, nós ligamos. Tá sem som, é som. Tá só o... Só o microfone mesmo. De lá perto. Nós vamos ver o que tá acontecendo. Vamos resolver isso. O microfone. Mas só que agora é a pintura. Vai assim mesmo. Vai ter que ser rachando mesmo. Melhor do que nada. Vou fazer aqui um cinza mesmo. Baixar o... Já baixou. Né, gente? Eu já baixei o volume do microfone. Não, a imagem aqui tá perfeita. Não é... Se der problema de imagem aí, foi a internet de alguém. Mas aqui tá ótimo. Vou tentar mais um pouquinho aqui no microfone, né, André? Porque o povo quer o microfone funcionando. Isso aqui é um pouco alto, né? Não é isso? Teste campo. Vamos lá. Baixei o volume do microfone. E agora vamos ver se ele funciona. Esse chão que nós vamos fazer de pedra. Esse chão que nós vamos fazer de pedra. Piorou mais ainda. Eu tô entendendo ainda. Por que será que tá assim? Ele volta lá, ó. Agora é a última tentativa. Foi a última tentativa. Ó, azul, da prússia, com amarelo, pra fazer um verde. Vamos fazer aqui o verdão, escurão. Que pena, né? Que tá assim. Mas parece que tá melhoradinho, né? Olha, ó. Vamos fazer o fundo. Aqui, gente, eu vou fazer um... Eu vou fazer um fundo misturando com esse carminho. Esse carminho não, com esse magenta. Eu quero fazer uma cor rosa aqui. Eu tô falando meio baixo aqui pra ver se estoura menos. Parece que até tô cochichando. Chichando a vida dos outros. A tinta que quase que eu tenho. A Leni Brizola tá falando que tá dando pra entender. Isso não importa. É. Vai ter que ficar assim, gente. Amanhã eu vou ver o que aconteceu. Vou procurar entender aí. Comprar outro microfone. Se for o microfone, vou trocar aqui. Nesse termo aqui. Eu tô com medo de trocar agora e parar o... Parar o som. Depois não tem mais som. Ó. Vou pôr aqui puro. Só tinha misturado. Vou fazer aqui uma cor magenta puro. Quero fazer uma floreira aqui de primavera. E falando baixinho, ele tem... Aqui pra ver, talvez seja o volume que ficou. Parece que travou o volume. O microfone já baixa. Ele volta no mesmo lugar. Essa beirada aqui é escura. Por que que é escuro, gente? Porque está num lugar que não pega a luz direta. E por que que essas beiradas aqui, tudo mais escuro, mesmo estando do lado, não recebendo luz direta. Por que 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 ainda tem essa sombra? Porque a luz ambiente, ela pega aqui na parede. Mas aqui embaixo ainda tem um beiral que passa por cima. Então, ela vai ocultar ainda mais a luz. Aqui. Aqui tem um portãozinho. Eu vou fazer esse portãozinho agora. Vou deixar aqui. Vou voltar aqui. Então, pra quem não sabe por que que eu faço aqui, faço aqui, faço lá. Eu expliquei, mas tem muita gente que às vezes não sabe. Não chegou agora, não viu. Explicação, né, Val? Chegou agora nessa live, não viu. Quando a gente vai fazendo pra cá, pra cá, tudo, a gente vai vendo acontecer geral. E quando a gente vai vendo acontecer geral, possibilita mais a gente a perceber aonde falta melhorar, aonde falta clarear ou escurecer. Porque a gente vai ter uma visão mais abrangente, né? E tendo uma visão mais abrangente, obviamente, a gente tem mais condições de fazer um trabalho mais perfeito, né? Porque às vezes eu faço uma luz aqui e depois quando eu faço um detalhe aqui, eu vejo que aquela luz lá poderia ser mais clara ainda pra dar um contrapeio. Quer dizer, uma visão abrangente, uma noção abrangente. Então, eu faço um pouco aqui, faço um pouco aqui pra ir acontecendo. Eu só não fiz aqui ainda essa calçada aqui, porque isso aqui não tem muito segredo. E eu ainda quero ter um lugar pra me apoiar, minha mão aqui, não precisa usar o meu cabo de vassoura, por enquanto. Então, hoje a piadinha vai ficar tudo rachada também. Hoje não vai ter graças piadas. Luiz Henrique diz que tá no trabalho. Aproveitar o intervalo da Jantz pra assistir você. Que bom, né? Esse povo são maravilhosos. Eu gosto muito desse povo. Boa noite, Zé Ivaldo. Casal linda, parabéns. Está linda, está bela. Você sou a Marli Moura. É, obrigado, Marli. Ó, gente, agora tô fazendo as madeirinhas também aqui. Eu quero fazer essas paredes de madeirinha. Estabinho. Essas paredes, essas portas de madeira pra deixar a casa, assim, da mais antiga, mais simplinha. Ó, fazer as madeirinhas de atravessar. Ó, bem escurinho. Com o pincel sujo, mesmo daquele amarelinho lá, eu só peguei um pouquinho de preto. Daí a gente faz essas... Essas... Essas briladinhas. Depois pega uma corzinha mais clarinha ainda e passa pro lado de cima, assim, ó. Daí faz uma luzinha. Então dá o volumezinho. Ó. Eu ia focar aqui. O nosso som rachado destirou um pouco o foco, mas... Ó, aqui também, mesma coisa. Com a clarinha em cima, tá? Só que ficou muito forte. Vou passar de novo, porque eu quero misturar mais. Não quero que seja tão forte. Senão não tem sentido. Fica errado. Aí. Pessoal, tô me dizendo pra você deixar um pouquinho mais longe de você. Mais longe de mim? Uhum. Nossa. Eu tá... Quem que tá crepe nele aqui? É, tá do mesmo jeito que ficava ontem. Foi... Não é estranho, não é? Vamos tapar nele aqui, gente, ó. Deixa eu ouvir aqui. Quem sabe é foda de apanhar. Acho que esse microfone vai ser masoquista. Deu uns tapas nele aqui. Vou ver aqui de novo. Vê lá, Sérgio, Sérgio, Sérgio Gigi, microfone. Eu dei tapa nele. É banho, eu ensino a mãe. Deixa eu voltar lá. Porque o microfone tá fixado aqui, daí vai dar pra trabalhar um danado a tirar. Tô falando mais baixo um pouquinho aqui pra dar a pressão que tá mais longe. Boa noite, Leonardo. Que bom o Leonardo tá aqui. O lado do grupo. Tá bom, né? Esse povo, viu? Então, gente, pra quem não sabe, nós temos um grupo. Pra quem tá chegando agora aí e não conhece ainda alguma coisa. Nós estamos fazendo... Nós temos um grupo de artista. Quem quiser mostrar seus trabalhos, não vai mostrar só pra mim, não. Vai mostrar pras pessoas aí, em geral. Pessoal, não é bom. 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 Então, esse grupo... Quem tiver lá, mostra os quadros. Então, lá tem quase 80 artistas lá. E daí vai ser bom pras pessoas mostram os trabalhos, pra gente... Falar aí, saia. Tá falando. Não adianta deixar o microfone mais longe, porque a Valta não tá próxima e, mesmo assim, tá caindo. Geralmente, o som alto pode ter ruído mesmo, não é? Deixa assim, não acho que é triste. Por que ele não tá conseguindo baixar? Pois é, um estéril, né? Baixa lá e volta de novo. Ficou, é, os capetinhas. Hoje, os capetinhas vieram... Acho que treinando, acho que ficando essa noite, treinando lá no jogo. Pra jogar contra os anjos. Eu tô aqui, meus amores. Eu tô evitando falar muito por causa do ruído. Por causa do rachar. Então... Ruído. Busca, petinha, treinar a noite inteira, esse fio da puta. Mas eles vão perder. Vamos lá. Fazer as pedrinhas que nem lá. Então, eu fiz um fundo escuro. Primeiro, fundo escuro, com pouca tinta. Porque essa pouca tinta aqui vai possibilitar a gente colocar essa cor clara aqui. E essa pedra é umas pedras irregulares. E essas pedras irregulares... Que vai dar a sensação de coisa mais antiga. Porque se eu fizer pedra certinha... Estão deixando o joinha. Pois é, meu Deus do céu. Com som arraxado e tudo. Nem vou cobrar o joinha. Hoje eu tô com vergonha de cobrar joinha. O negócio tá rachando tudo. As pedrinhas irregulares. Faz uma pequenininha. Faz uma pequenininha. Mais uma pequenininha. Mais uma maior zona. Depois faz uma grandona mesmo. E outra mais pequenininha. E uma média. E depois faz uma coisinha de nada lá. Só pra tampar o buraquinho. É assim. E eu ajeitei o microfone. Fiz tudo aqui. Tudo que tinha direito. E aí faz mais uma pequenininha. Uma média. Uma média. Uma grandona. É assim. A gente tem que variar. Porque os caras que fizeram isso aqui. Eles cataram pedra. De todo lugar lá. E foram fazendo. Faz uma mais alta. Baixinha. Vai trançando. Se for possível. Porque se não cai. Se não o processo não fica certo. Aqui eu vou fazer um pedono. Daí aqui. Como é outra construção. Eu vou fazer. Eu vou dar uma noança de cores diferente aqui. Vou tentar aqui de novo. Vai fazer. Vai ficar no seu coisão, né? Aqui. Vai fazer o que? Fazer o som? Não. Ele está. Você tem que botar um direito aqui no microfone aqui. Lá. Botar um direito no microfone. Não. É. Clica. Acho que botou o direito. Não é. Não é. Mas vai lá. Vai voltar. Deixa eu voltar. Vamos dar uma tonalidade diferente aqui. Porque aqui é outra construção. Provavelmente. Dizer diferente, né? Cuidado. Cuidado aí. Fazer sumir o som, ó. Cuidado aí. Fazer sumir o som, ó. Deixa aberto o negócio lá do volume, ó. Ó, gente. Pedrinha. Uma compridona. Uma que pega e daí de cima até embaixo. Uma que é minha. É assim que a gente tem que fazer. Fazer parecer que é natural mesmo. E desse jeito vocês vão indo embora, ó. Cuidado pra não ficar tudo igualzinho. Depois faz escadinha, ó. Eu sei que muita gente já tá prestando atenção pra cadê a escadinha, né? Depois faz. Ó. Aí pega o pincel que é mágico, mas já foi mágico um dia, agora é só um pouco mágico. E vem fazendo as luzinhas, porque aqui ela pega direto. Diretamente. Então, vai ter ainda uma luzinha mais intensa pra esse ladinho aqui. Assim, na parte de cima. Do ladinho e na parte de cima. Do lado que dá pra luz. Tá rachando ainda, ó. Ó. Diminuiu um pouco, mas continua. Eu tô falando baixinho aqui, de meia-dia. Daqui a pouco o pessoal vai ter que... Vou pôr um amplificador pra poder ouvir o negócio aqui. Ó. Daí dá aquele volume, parece que tem pedra mesmo. Aqui também, ó. Tem que fazer meio que o bichadinho, porque se não cai, é caso. Daí, aqui também, mesma coisa aqui. Tem uma luzinha de cima e do lado. Ué, porque eu tava com o celular ligado, Anselmo, pra ver como é que ficava. Ainda tá saindo esse som rachado, ó. Tô vendo. Agora a escadinha. Terminando isso daqui, essa parte daqui pra cima, que é mais difícil, o resto também é. só que nem é. Terminando a parte de cima, que é mais difícil, o resto de baixo também é. Meu microfone ficou assim um dia, o jeito foi trocado, porque nem surra adiantava. Ah, é? Eu bati no meu, que eu acho que ficou mais bravo ainda agora. É, porque a gente já fez do mesmo jeitinho, a gente não mexeu na instalação, em nada. Do jeito que fizemos ontem, ficou aqui. Nem os pincéis, que a gente tirou do lugar, tava tudo do mesmo jeito. É, é, é. As coisinhas lá, as coisinhas lá. Essa cidadinha que hoje é afiado. Eu tô, eu tô segurando ele aqui, uma passinha dele, fazendo carinho. Ah, já apanhou agora, mas o carinho, vem bem, vem bem. Então, essa parte aqui, vou deixar ainda. Vamos ver o que mais aqui, que nós temos que fazer aqui. Acho que ainda fazer uma beirada mais escura ali embaixo. Depois, gente, eu vou fazer mais uns lancezinhos, assim, pra dar aquela pressão de velho, assim, sabe? Talvez até pegue um espatronzinho, então, vamos ver. Vai botar a escadinha nelas, né? Zé, na casa? Agora, né, eu falei que grande que alguém já tá falando, a atenção na escadinha. Dá sim, porque essa aqui, ó, ela tá em duas partes. Você navega aí no, no canal, que vai encontrar a parte de ontem, tá? Tá separado. Ó, os risquinhos horizontais. Remy Bela Pires, Oi, boa noite, aqui é da França. Nossa, ela é da França, que legal. Ó, os horizontais. Cuidado, gente, não vai fazer, é subindo pra cima, não, tem que estar tudo paralelo. Ainda tá, eu tô querendo saber se tá tremendo, se tá coisando ainda lá. Eu acho que tá, né? Sim, foi, cheguei atrasada, beijo Val, beijo Zé. É, realmente, existe coisa que nem apanharam. Continua, né? Eu nem liguei mais aqui pra ver, porque atrapalha um pouco também, dá um eco aí pra você. Deixa eu ver aqui. Eu tô falando baixinho, e ururu hoje aqui pra ver se não dá, se não racha. Temos que ficar jururu, pra não falar muito. É, daí? Nós estamos jururururando. Melhorou um pouquinho? Vai ter com os anjinhos. Melhorou, bicho, começa de novo. Ah, é. Ó. Eu não sei o que que é isso. Vou dar uma chacoalhada aqui no prego e tal. Vamos ver se está. Vamos botar ele aqui embaixo para não ficar muito perto da tua boca. Estou segurando assim melhor nem pouco. Olha, gente, eu não estou desconfiado que é a bateria do microfone que está acabando. Será que é isso, meu Deus? Não sei. Vamos lá. Vou colocar aqui uns coloridos aqui já porque eu quero fazer uma floreira aqui. E eu já quero que já tenha um conteúdo aqui. Fazer aqui uma base primeiro. A gente faz só uma basezinha. A gente sugere que está cheio de flor, então a gente coloca a base escura e a gente vem com a cor clara. E como a gente está fazendo uma pintura? Eu falei que a gente não quer que fique fotográfica, na creme que fique uma pintura. Você olha e vê pincelada. Então a gente dá umas pinceladas mais soltas. A gente não fica ali tentando fazer virar uma fotinha, não. E eu vou fazer uma mistura amarela. Um azul, fazer um verde. E também vou fazer uns pinceladas aqui. Deixa eu pegar um pincelzinho fininho aqui porque lá o detalhe é tão pequenininho. Ó, fazer um verdinho. Que pena que tá achando. Fiquei triste hoje, gente. Hoje eu não tô nem inspirado pra falar tontice. Hoje... Hoje não tem tontice. Hoje não vai ter muita tontice porque eu tô triste. Na impressão que tá falando com o pigarro na garganta... Perguntando se já vem... A Amônia perguntando. Já a Amônia, já tá vendido o quadro. No final vai ter... Vai ter alguma brincadeira pra sortear, né, Zé? Nós vamos ter que bolar um jeito de fazer alguém ganhar esse quadro. Quem... Provavelmente ela não tem uma ideia. Ela é cheia das ideias. Porque o quadro... Eu prometi que se nós vendesse esse quadro... A gente... O próprio... O comprador... Automaticamente ia doar um outro. É dele, por exemplo. E vendendo. Só que nós temos que descobrir aqui como é que nós vamos fazer pra... Pra... Pra sortear, né? Talvez nós vamos ter que fazer... Talvez nós sorteia na próxima. Testa-feira, né, Val? Porque daí a gente olha no... Dá pra gente pegar o nome das pessoas que participaram no chat, né? E fazer um sorteizinho depois daqui ao vivo? É. Não dá pra fazer assim? Dá. Porque também não dá pra fazer ao vivo assim, pegando o nome do pessoal aqui. Complica? Já ficava fazendo, colocando duas vezes o nome da pessoa. É, que tem que pegar e lendo todo lá o chat e vendo todos que participaram do chat. A Cleusa disse que queria muito ganhar as margaridas, aquela baia... Eu acho que nós vamos fazer isso, gente. Porque nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer... Vamos pegar o nome das pessoas. E quando nós vamos ler lá o chat, chartinho... Eu vou assistir o vídeo mesmo, que eu sempre assisto. E vou adotando as pessoas. Pra não ficar nem de fora. Daí... Depois a gente pega e põe num... Na live do... Na live do... Do fogão de lenha. Já vai estar o nome de todo mundo aqui. É, faz o sorteio. É, daí... Olha, gente, eu tô dando uns toquinhos aqui. Mais de luz ainda lá na pontinha. E tem mais um detalhe aqui. Alguém já deve ter prestado atenção. Porque o povo não perdoa. Tem hora que eu deixo alguma coisa de propósito. Vamos ver até quando que alguém vai falar. O povo não perdoa. Então, eu vou fazer aqui um amarelinho com cinza. Queremos sim, Silvia. Vai dar dica pra nós. Ok. De fazer sorteio. Pode, não. É onde estão precisando dessa dica. Porque nós não sabemos ainda como é que vamos fazer. Tudo essa florzinha aqui... Vai fazer... Adivinha o quê? Sombra. Então, hoje, sem inspiração pra fazer... Pra falar tontíssima... Já falando, né, Val? Ó, a gente vai fazer uma sombrinha. Ó. Val, lá em cima... No chat, tem três pontinhos. Você clica em participantes, aparece a lista. Ah, sim, eu sei. Aham. A sombrinha da florzinha pegando no coisa aqui, ó. Então, nós não podemos esquecer nada. O que é, Val? O Cláudio tá perguntando o que ele perdeu no decorrer da live. Porque ele chegou agora. Ah, não perdeu muita coisa, não. Nós ficamos quase entretidos aqui, tentando arrumar o som. É. Rachado. Tem esse querendo arrumar o som. Mas tá tudo gravado. Vai tá com ruído aí no som, mas... Vai dar pra continuar vendo a aula mesmo assim. Não vamos perder por causa disso. O único problema é que hoje ficou menos tontice. Quem manda eu seguir, gente tonto, né? Quem manda eu seguir, gente tonto. Bom. Tá lá, tá, tá. Agora vamos voltar aqui pro telhadinho. Que eu peguei pra fazer o telhadinho. Acabei dando... Aquela costeirinha, eu não resisti. Vou fazer... De fazer lá. Fazer o laranjinha. Ou magenta com branco. E um pouquinho de amarelo pra fazer uma cor de telha. Aquele verde que já tava ali embaixo, foi a cor que eu precisava pra queimar a tinta. E agora a gente vem... De cima... Geralmente de cima pra baixo, porque daí a gente vai tendo a... Mas liberando a visão, né? Vem fazendo assim. O jeitinho mais fácil de fazer telhado. Telhado. O jeitinho que todo mundo vai conseguir é esse aqui. As pinceladas tem que estar paralelas com essa beirada aqui. Ó. Tem que estar assim. Então a gente tem que dar as pinceladas nesse sentido. E tem mais uma coisa aqui que eu quero... Eu vou deixar aqui pra ver até a hora que alguém vai falar. Eu vou fazer esse telhado aqui e vou sair daqui. Mas tem uma coisa pra fazer ainda. Eu quero ver quem que vai falar. Já falaram. O quê? Não era a escadinha em cada patinho? Não. Não, a escadinha... Vou fazer. Tá. Tem uma coisa nesse telhado que vai ficar faltando, mas eu tô fazendo... Vou fazer de propósito. Quero ver quem que vai... Quem que vai ser observador que vai falar. Faltou fazer isso. Boa noite. Está ficando maravilhoso a obra desde o setembro de Tupã, São Paulo. Beijos pra São Paulo, pra Fortaleza. Me falou nada ainda. Bom, é que eu não saí daqui ainda, né? É. Eu vou deixar, gente. Eu vou fazer um... A graça, o Camilo diz que é chaminé. Não. Eu quero fazer isso pra estimular a imaginação de vocês. Já que eu tô aqui com o objetivo de fazer vocês... De ensinar vocês a pintar, eu vou também trabalhar um pouquinho a imaginação de vocês. Olha o que a Rosângela Santana tá falando. Quando chega a tristeza, aquela tristeza, ela procura correndo um vídeo seu pra assistir um instante. Tô passando rápido. Tô passando rápido. O chaco. Onde vocês moram? Eu sou de Florianópolis. Nós moramos no Paraná. Joaquim Távora, o nome da cidade. Pertinho de Santo Antônio da Platina. A Cleusa tá falando que acha que é a sombra do telhado. Qual a sombra do telhado? Fala pra explicar direitinho. Explica aí, Cleusa. A sombra do telhado? É a almenara. Não. É o beral do telhado. Que beral? O beral do telhado aqui, ó. Na frente tem aquelas covinhas. Esse beralzinho aqui. Não, eu vou deixar as telhinhas assim, saltinhas mesmo. Márcio, formatação. Tá faltando a comieira. Não, eu ainda não saí daqui. A hora que eu sair daqui, eu vou deixar faltando uma coisa. Vou deixar faltando... Você é cheio de suspense, né, gente? Vou deixar faltando uma coisa que alguém... Eu tenho certeza que vão falar. Só que se não falar também, eu perdoo, porque até eu, às vezes, quis fazer essa coisa. O Anselmo está falando que é a parte mais clara do telhado da Casa Alta. Olhando daqui, dá a impressão que são dos telhados. Como é que é? Não entendi. A parte mais clara do telhado, da Casa Alta. Ah, esses detalhes aqui. Não é isso. Isso aqui é para não ficar tudo assim, muito parecido. Muito certinho. É, muito certinho. A gente varia, assim. Eu vou misturar um pouquinho mais para tirar essa impressão. A Pátima Carreira diz que é a sombra da outra casa. Isso. Acertou. Se tem uma luz lá, está batendo aqui, é evidente que essa parede aqui, essa casa aqui, vai trazer uma sombra aqui em cima. Eu não dei o tempo nem da saída que eu falei, que alguém ia saber. Acertou. Só que, olha, é uma coisa que às vezes eu mesmo esqueço disso. O Antônio Gisele também falou. É a sombra da casa mais alta. É. Ah, então acertou também. Tá vendo? Eu sabia que aí está cheio de gente que sabe das coisas. Josué Sobral também falou. É, bastante pintora. Todos eles são observadores. Falou há muito tempo. Está passando tão rápido, que eu não estou conseguindo. Mas, olha, eu fiquei feliz que bastante gente acertou. Porque é um sinal que o povo sabe. Então, pronto. Vocês sabem mesmo, gente. Só que daí tem um detalhe. Aonde que vai essa sombra? Tem que analisar bem, né? Se a luz está um pouquinho para cá, então essa sombra tem que ficar assim, subindo aqui. Parabéns para todos que acertaram. Bom, vou começar aqui. Essa sombra. Se o sol estiver bem a pino, a sombra fica curtinha. Se o sol estiver lá longe, a sombra fica mais comprida. Aqui, pelo que nós fizemos aqui, ele está médio, né? Então, a sombra vai ficar assim um pouco médio também, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos clarear ainda mais esses detalhes aqui de baixo. Tem gente que está dizendo que é a fechadura da porta. É isso aí mesmo, gente. Manda ver. Não deixa escapar nada. Eu gosto de que o povo participe também. Inclusive, até estava com intenção hoje mesmo, eu estava pensando, o povo, de eu fazer uma pintura aqui, que o povo vai criar ela. Eles, eu vou, eu vou ficar aqui com a tela em branco e vendo o que as pessoas vão falar. Faz isso. Faz a casa militar, não sei o que lá. É muito detalhe, né, gente? Isso aqui é é delicadíssimo. Olha o pincel que o Zé tem que trabalhar bastante. Não precisou, né? Ficar muito tempo. Eu vou ler isso, precisamos descobrir logo. Eu vou escurecer tudo aqui, ó. Vou fazer a sombra. Vou fazer de novo, ó. os detalhes. O povo não perdoa. Não perdoa. Só que às vezes a gente esquece. Eu já cansei de esquecer. Estão bem aplicados esses alunos. Eles estão de olho mesmo. São mil coisas. E eu estou segurando aqui o fio do... Será que? Eu estou segurando o fio para ver se diminuiu. Eu achei que diminuiu um pouquinho. Agora eu vou só... Tem que buscar um café para o meu amor, né? É mesmo. Nem que racha tudo aí. Sem café não dá. Sem café não dá. Hoje... Vou lá buscar café para o meu pintor. Som rachando. Sem inspiração para falar a tontícia. E sem café... Tem que cuidar dele que é para ele tratar vocês muito bem. Cadê o meu preto? A tinta preta? Ai, gente, é só brincadeira mesmo. Mas é assim mesmo, né, Zé? É, aqui é para tomar risada, né? Para tomar... Além de pintar, se divertir, né? Olha o pitoco. Tantinho! Bom, cadê a minha tinta preta? Sumiu a tinta preta daqui? Ah, tá, querido. Eu ia parar de pintar. Tô com essa plataforma, meu Deus do céu. O que que é? Vamos voltar lá, Lênia. Vamos voltar lá na sombra. O que que você falou, Lá? Você é assim mesmo. Você vai procurar, nunca acha nada que vai procurar. Não, aqui não acha nada. Que coisa, meu. Não vive sem mim mais. Até o pai dele, né? Então, gente, eu vou confessar para vocês. Eu estava fazendo aqui, eu esqueci da sombra. Daí eu lembrei no meio do caminho. Eu tinha feito telhar, lembrei. Daí eu tive a ideia de deixar quieto para ver se alguém ia fazer que nem eu também, não ia prestar atenção. Mas como o povo não deixa perder nada, nada, não teve, não deu outra. adivinharam na hora. Como aqui está na sombra, então, ao invés de fazer luz, eu vou fazer escuro. Eu não sei se está aparecendo isso lá. Dá aqui a vinheta que eu mandei você guardar no bolso naquela hora. Vou deixar com o João para pedir antes para nós. como é difícil pintar sem poder falar muita notícia. Não, ó. Deixa eu envelheitar essa casinha que senão vai cair. E aí não. Agora aqui. A Val foi buscar café, então ela não está lendo os comentários agora. Daqui a pouco ela vem e começa a ler. Vamos toque aqui. Agora eu não vou fazer com aquele pincel, que é o pincel que é bom porque é ruim, não? Então, porque aqui eu quero dar uma outra aparência. Eu comecei, o propósito era fazer com o pincel, então vamos fazer com o pincel. Vamos dar uma clareada aqui. Vou fazer uma vegetação meia colorida aqui, um pouquinho colorida. Conforme vai vindo para cá, a tinta vai acabando. Daí, automaticamente vai ficando mais escuro, mais misturado. Então, pinceladinha para lá, pinceladinha para cá. Aqui também, só que aqui acho que eu vou fazer de outra cor. Eu não estou fazendo assim muito acabamento. senão, eu quero que fique mais, um pouquinho mais soltinho. Não também sem lógica, né, claro. Não estou revocado. Quer dar meu café, Val? Oi! A gente, eu e o João estão pedindo lanche para nós. É? Não. Está vindo aqui? Não, é que eu ofereço café para o povo hoje. E hoje... Presta, oferecer café para isso. Como é que está a cor aí, Val? Nós tiramos agora. Está muito bonito. Muito bonito. Muito? Então, eu vou ter que diminuir um pouco a bonitura. Porque tem que... Está lindo. Limite. Tá, gente. Café para vocês. Cafézinho. Chiquilinas café. Achei lindo isso aqui. Hã? Eu gostei muito disso aqui. É? Uhum. Lindo, lindo. Parece aquelas plantas que... Que tinham... A gente sempre vê no interior que tem as folhas bem coloridas, assim. De roxo, com margem. Val, vocês aceitariam um presente de pincel e tintas? Me mandem o endereço. Estão lendo pincel ruim, né? Eu aceito por todo mundo, meu amor. Muito obrigada. Marri Moura, Francisca. Não tem presente, né? Ela falou assim, que... Cuidado, estou especialzinha. Ela gostou. Eu adoro ganhar pincel e tinta. Eu tenho tentado colecionar pincel, mas o Zé não deixa. Para que colecionar pincel? Se não estamos precisando de pincel aqui, agora vai ver pincel lá. Me dá com meus pincéis. Eu escondo, gente. Eu escondo. Quando ele está sofrendo, aí eu dou. Está vendo como valeu a pena mostrar pincel ruim aqui? Eu falei, se alguém vai ficar com dó de mim. Eu só que estava demorando. Olha, gente, estou brincando, né? Aqui é a sombrinha. Eu também pensei em deixar aqui para alguém falar. Ô, Silvia, coloca meu número aí no... Coloca meu número aí no chat para ela me dar os presentes. Os caras de pau mesmo, né, gente? Quem? Você? O que você está querendo aí, irmão? Ela vai dar até pincel e tinta para você. Vai mandar. Olha, está vendo? Vou fazer a doação para o Zé. Não está? Olha, gente. Eu fiz esse matinho para fora aqui. Só para ter o prazer de fazer essa sombrinha aqui. Porque é essa sombra que... Então, aqui embaixo da folha, a gente vai fazer mais escurinho um pouco. E eu estou até com medo de perguntar se o Zé está achando. Porque eu sei que vai estar. A Silvia está perguntando se ela veio de pincel. Olha, gente, eu vou fazer um pouquinho mais claro ainda, porque eu quero que fique mais ainda. Só que agora eu vou dar uma pincelada meia doida aqui, porque eu quero que esse muro aqui fique um cara de muro sujo mesmo. Então, aí, vou só... Vou armando o braço. O Armando está dizendo que esse Armando está demais. Eu não tenho princesas pequenos. O de zero, o zero. O de três, zero. Faço a maioria das coisas com palito de dente. Esse está querendo causar dó mesmo nos... O Armando, você fora da roça, corta lá um cabelinho da clima do cavalo, amarra no palitinho da dente. Fazer quadro, equivalente de dente, porque não tem pincel. Acho que até eu não pegar o pincel que eu vou ganhar, ele manda a clima. Eita, mano, tu é demais. O som está muito ruim. E aí, gente, eu nem me enchi mais aqui. Agora, já ficou confirmado. Beijos, Erika e André. Então, gente, aqui o muro. Eu pensei em fazer uns detalhes no muro. O que será que eu faço? Eu fiquei tão emocionada em saber que o Zé vai ganhar uns pincéis e umas tintas. Eu tomei o café do Zé todinho. Pois é, viu? Está vendo? Eu tomei o café do Zé todinho. Você não viu? Ela fala, ah, Zé, você não quer pincel. É Zé, Zé. Ela que está de zóio, meus pincel. Mas agora, pelo que eu estou vendo, eu vou mandar o meu pincel, o meu presente. Pô, como é que é o nome dele? Pintar com paleta de dente. Mais uma vez, eu fiz uma coisa que... O Amílson disse que é para você fazer uma caminete. Deixa eu ver como é que está ficando aí agora. Não posso olhar mais na minha televisãozinha. Então, aqui, conforme vai ficando perto, eu vou fazer, assim, uns matos com as pinceladas diferentes. Não é mais batidinho, não. Porque senão fica tudo a mesma coisa, né? Não é isso que nós queremos. Sempre que a gente for fazer esse mato, a gente idealiza as partes superiores. E aí, a gente, na parte superior, é onde vai pegar a luz. Vai conforme vai acabando a tinta, vai misturando, vai envolvendo, vai ficando mais curto. Aí, que a gente vai vindo para cá. Para o lado que tem sombra, lá. Ó, escrevi errado. É 43... 9, 9, 6, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Pronto. O meu número. Melhor chaminé da casa alta. Eu vou fazer um chaminézinho lá, um chaminé. Ele vai fazer chaminézinho, viu? Olha, a gente tem que variar as tonalidades da vegetação. Senão, fica a árvore tudo igual. No mesmo estilo, mesmo... E não podemos fazer assim. Então, tem várias espécies. Aqui nesse tomorão, em frente à praça. Então, eu fico olhando nas árvores, eu vejo que tem várias tonalidades de mato. Podemos pegar um pincelzinho desse daqui. E... Vamos aqui. Vou fazer uns galinhos lá, escondidinhos. Que se quiser fazer. Ó. Adeus, Imá. Dormelis. Boa noite. Está muito boa a pintura. Parabéns. Agora falta colocar uns pés de bananeiros. É que essa pintura está lembrando muito a gente... A infância, né? É. Nossa, o bate-papo está indo rápido. e eu não estou conseguindo. Está conseguindo acompanhá-la? Não. É o monodigama. Maravilhoso. Noé. Então, anuncia o nome dela aí. Como nossa colaboradora. Ela vai dar um pincel mesmo. Ela está bem com a brincadeira. Marli Moura Francisco. Valeu o telefone. Marli, muito obrigada. Deus abençoe, viu? Eu estou anotando aqui o teu número, mas não está faltando o DDD? Obrigada, Silvia. Olha, gente. Uma puxadinha para fora para não ficar muito redondinho. Só que também cuidar para não ficar despacitado demais. As partes pegam mais sol, né? Está ficando bonito aí, Val. Então, gente. Não é... Não significa que aquele pincel é limpiado, que é o pincel é ganhado. Cadê o pincel é ganhado? Sem pincel é ganhado. Não dá. Ué. Esse pincel aqui, ele é legal fazer árvore, mas lá longe, assim, sabe? Quando vai chegando próximo da gente, a gente já começa a ter uma visão. As coisas vão aumentando. Então, aí a perspectiva que eu falo não significa só pela linha, pelo tamanho da casa, tamanho de tudo. Por exemplo, lá tem árvore. Aquelas árvores lá, você não enxerga detalhes, enxerga fulina. Então, elas vão evoluindo. Vai vindo, conforme vai vindo, vai ficando mais visível as coisas. Você vai percebendo. Tanto é que se eu fizer um mato bem aqui no meu primeiro plano aqui, eu vou ter que fazer as folhinhas, grande. Deixa eu ver mais. Você viu? Agora está começando da vida, né, gente? Mas agora eu vou fazer uma coisa aqui que vai ser mais legal que o chuminé. Só que é aquela história, hein? Zé tem mania de complicar as coisas. Será que eu faço mesmo? Dá tempo ainda de desistir. Olha o capetinho, ó. Faz! O anjinho fazendo assim, ó. Parece que tem também duas mãos puxando aqui, ó. Eu vou dar uma corda para o capetinho, sabe? Eu vou fazer. Tem hora que a gente tem que... Fazer uns quebradinhos, né? Tem hora que a gente tem que mostrar para os capetinhos que eles não pegam ainda, ó. Aqui é anjinho, manda. Aqui manda. Aqui, capetinho. Aqui só fica tentando. Só não dá nada, não. Pronto, gente. Vocês aprenderam a fazer os quebradinhos na... Não aprenderam ainda porque eu não fiz ainda, né? Vamos fazer a sombrinha do quebradinho porque é um reboco, né? Faz uns coisinhas para lá, para cá, assim, para dizer que o reboco é grosso, né? Reginaldo da Rocha, a esposa dele que escreveu agora. Boa noite, sou a esposa do Reginaldo. de Brasília. Amo o casalismo e achei linda esta pintura. Um abraço. Obrigada, querida. O pincelzinho mágico. Eu vou ter que ir lá para comprar mais pincel mágico. Vamos fazer os... os buraquinhos. Tijolo branquinho. Desse lado. Fiozinho. Ó, eu comecei a falar mal do pincel mágico, ele funcionou. Ele não gosta de ser desafiado. daí, no lado de cá também tem, só que... é o mesmo tijolo, só que agora não pode ser mais tão... folhagem que manchou o céu. Hã? Folhagem que manchou o céu. Peraí, a Sandra Santos, naquela árvore que está mais alta, tem um cantinho que está com... céu borrado. Pede para o Zé dar uma olhadinha. Na hora de dar explicação sobre a folhagem que manchou o céu. Eu acho que te brilho. Eu não estou vendo. A árvore mais alta. É, tem uma mancha mesmo aqui. Ou é a sombra da coisa ali? Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá, que eu não quero... não quero... não quero dar corda para... Capetinho. Não quero dar corda para o Capetinho. Vocês vão ajudando aí. Será que aqui tem uma mancha? Eu estou vendo aqui. João Sônia disse que estava no indivíduo de você falar sobre os Capetinhos. Então, esses Capetinhos aí, eles ficam tentando trabalhar. Para quem não conhece a história do Capetinho, eu vou contar. Para quem está começando a assistir nossas lives agora, quando eu começo a pintar aqui, eu começo um jogo de videogame. Lá no... não sei lá, nos cofins do jogo, não sei o que pariu, o inferno. O pessoal que é coqueiro, tem a bandeira. Então, daí... Começa um jogo lá, os Capetinhos e quantos anjinhos. Os Capetinhos ficam tentando atrapalhar, e os anjinhos ficam tentando ajudar. Daí fica... E tem uns que são mandados adiantados já, que já faz parte do jogo. Você tem que puxar a boca no nosso trabalho, só um pouco mesmo. Então, tem uns que já é, já faz parte do jogo lá, eles mandam... Isso. Eles mandam... É que eu estou olhando aqui... Como eu falei, a gente vai no geral, a gente começa a observar outras coisas. Agora mesmo observei que a nuvem aqui poderia dar uma luz. Um lugar. Então, daí os Capetinhos... E tem um deles, antes de começar o jogo, eles já mandam aqueles... como é que é os olheiros, que eles falam, né? Eles mandam aqui. Daí eles veem, fica no lado da... Só que os anjinhos também têm. Eu acho que eles estão falando da decimente ou não. E com o ciclo... Ah, não. Foi na lei. Deixa eu contar a história aqui. Deixa eu contar a história dos Capetinhos, para tu não entender. Tá, conta. Daí... Daí eles mandam os olheiros para já vir analisar o território, o terreno. Então, daí fica aquele anjinho no lado do homem da gente, falando assim, ó, Zé, cara, é melhor você pintar um fogão de lenha. Daí vem os Capetinhos, não. É um casaril que é muito mais legal. Daí eles ficam ali tentando, um tentando o outro, tentando o outro. O Capetinho fica tentando fechar coisa difícil. E os anjinhos ficam tentando ajeitar a situação e tal. Tá. Daí a hora que... A hora que eles convencem, eu ou o Capetinho, ou o anjinho convence eu a fazer, daí a hora que... Daí eles vão lá no jogo. Eles ficam lá, cada um no computador. Zé, cara, começou. Começou o jogo. Os anjinhos ficam lá manipulando lá, nos controles lá, não é lá. Olha lá. Ajeita o som para ele. Daí chegam os Capetinhos e falam... Olha lá, não vamos dar trégua esses anjinhos, não. Racha o som dele. Racha o som dele. Daí chegam lá os anjinhos, arrumam a razaia. Não. Cai a internet mesmo. Fica aquele fuso do oedanado. E daí, no final, quase sempre dá anjinho na cabeça, mas só que... Puxa, sofrido. Vitória apertada. Tem vezes que os Capetinhos... Se você está para trás, o Capetinho ganhar, olha lá. Umas duas vezes, se você dá para ganhar. Uma vez não deu nada mesmo. Tivemos que parar lá. É lá mesmo. Hã? É lá mesmo. O quê? É. Eu coloquei o dedo aqui, né, gente? Será que é isso aí? Não. Mas que não está pronta ainda mesmo, né? Racha o som, José. Fica lá no jogo, eu não peguei. Depois ainda ficamos no som. É complexo o sistema. que é assim, você faz, inventa um negócio aí que a turma quer. Inventa aí. Como é que fala? as nuvens estão lindas e iluminadas. Deixa eu ver. Será que era isso? É na folhagem da árvore mais alta, lá do esquerdo, parece que tem um copo de cipó, né? Já está arrumando. Cipó? Deixa eu ver. É, era lá, né? Estava muito redondinho lá. Ele já deu uma arrumadinha lá. Vocês vão falar daí. Esse copetinho apareceu na outra coisa aí, ó. Aqui onde você fez... Aqui, ó. Aqui onde você fez o círculozinho, você tem que bater um pouquinho de ti. Ah, é mesmo. Eu fiz o círculo para mostrar para vocês a massa de folhagem e não tampei aqui o círculo. Você acha que é isso? Pega brilho lá. O círculo é o zonho. Então... Aí... Ó, digamos que é... Aquela energia subterrânea, sabe? Por quê? Perguntando se vai ter corte de energia dele. Ah, podemos fazer. É. Podemos fazer. Não é chaticinão, Sandra. A gente gosta. Não, nós estamos aqui, né? Não, Sandra é o perfeito que é. Às vezes eu faço isso aqui e dou para encerrar daqui. Depois de uns três dias, eu olho para essa paisagem e falo, nossa, ainda faltou. Não, o bate-papo está indo muito e eu não posso atrapalhar muito o Zé aqui. Quer explicar, sabe? Perguntei ali em cima se vai ter alguma carroça. ou se for na rua, pergunta para o pai. A Mônia que está perguntando. Você vai ter alguma carroça? Uhum. Ai, Mônia, vai se estender muito. Aí fica muito demorado, sabe? Poderia fazer as coisas aqui, esse tipo de coisa que estão querendo, mas só que vai... Quanto mais inventar a coisa, mais... Demora, porque aqui ainda está faltando tantos detalhes. Eu acho que esses capetinhos, o time deles, acho que é o maior que eu penso. Acho que eles vão para lá também. Acho que eles vão para lá também. Ô, Rosângela, não dá para mexer na webcam, sabe? Ela está fixada em cima da tela. Quer ver a gente? No final da webcam, no final da live, eu escondo embaixo da mesa, agora eu fico aqui. Daí vai dar. Eita, Zeca. Eita, Zeca. Quem foi você? Eu mostro a vocês para eu conhecer a Rosângela Santana, que é menor. Tá, vamos fazer... Vamos fazer a editação. Olha, olha, o carpetinho. Olha, o pedaço. E lá no meu canal eu apareço. Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui um detalhe. Tem o vídeo que eu apareço, sabe? Cadê a Shirley? A Shirley está quietinha hoje. Também hoje, domingo à noite. É, hoje provavelmente muita gente está aí fazendo outra coisa, está na casa do parente e tal. É verdade. Está para comer alguma coisa. É. Olha, eu vou fazer uns detalhes no muro aqui só. Olha. aqui não precisava, né? Mas sabe como é que é, né? Não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar mais nada. Só para enriquecer um pouquinho nossa pintura, para não ficar a pintura muito chapada, assim. Então, olha, vou fazer um relevozinho aqui. Então, primeiro eu fiz a sombra e aí eu faço uma corzinha. Pronto, ficou lindo. Não podemos deixar nada estragar essa lindeza. É isso mesmo. É a Cleusa que está falando. depois a gente come, o que é que é? Duas lâmpadas também? Não é. Você vai lá? Porque o João está dizendo que chegou o lanche. Ah, come aqui. Então, dá para comer lanche também. É isso, gente. Só para dar um enriquecido um pouquinho mais. E agora, aqui debaixo do muro, vamos borrar para dar para a pessoa de muro velho. Borrar é fácil, né? É só fazer assim, tá? Se eu já é um pouquinho de terra. O que é isso aí? Não, depois eu vou. Eu estava brincando. Dá para comer pintando, mas a gente atrapalha. Faz uns detalhes, censuros e tal. Pronto. Uma espátula assim que era legal, né? Fazer isso aqui, mas esquece da espátula aqui, né? Então, o objetivo é pincel. Agora aqui eu vou fazer um... Sugerir mais um... As vegetações ali e tal. Tá, tá, tá. Não, nós estamos chegando, terminando a parte difícil. O que é isso, Val? Barriga? Nossa, será que é transcutar esse ronco da tua barriga? Olha, se alguém escutou aí a barriga da voz de venda, eu vou arrumar um bocado. Vamos fazer aqui os latinhos e tal. É aqui que é complicado, né? Saiu desse pedaço aqui, e o resto vai sim cantinho. Não vai sair cuscuz. Hoje não tem cuscuz. Não sei o que aconteceu, que ontem o comércio fechou tão cedo. Aí vamos comprar, chegamos, já estava tudo fechado. A Mónia será que está aí ainda, tá, né? Tá. Então, gente, a minha filha, eu vou falar de novo, porque a minha filha tem que puxar saco da filha da gente, porque a minha filha, ela puxa meu saco, tanto que foi, ela foi a primeira que se inscreveu no, 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 como é que é? Ela, membro, ela foi a primeira membro, o primeiro membro que eu tive, foi ela. Então, agora, caprichação de saco pra lá, pra cá. E daí, claro, tem mais agora, mas foi ela que foi, que deu o início do negócio lá. E ela tem um canalzinho no YouTube, ela está começando agora, ela está fazendo, aqui no portalzinho, essa aqui é só fazer risquinho, não tem segredo, ó. Eu vou ensinar a fazer o cuscuz quando eu for lá onde a Mônia, que aí eu passo lá, ela filma, e fica no canal dela, tá? Então, ela tem um canalzinho de culinária. Ela está ensinando a fazer, ela faz uns vídeos bem feitinhos, umas receitas legais. Ela tem, acho que tem dois vídeos lá, ela começou agora, né? E, quem tiver a fim de aprender com algumas comidas diferentes, alguma coisa assim, mas ela, por enquanto, só tem dois vídeos, acho que dela, talvez ela está colocando o terceiro, mas eu tenho certeza que ela vai encher de vídeo lá, porque o vídeo demora pra fazer. Eu ia fazer um beiralzinho aqui, mas vou deixar assim mesmo, simples. Vou até fazer aqui uma, um negocinho aqui, Val, quando eu for para, já que está, faz uma live aí, você me ensinando. Tá bom. Vamos fazer. Nós estamos convidando os povos pra vir aqui em nossa casa, e quando vierem, nós vamos fazer live aqui, com eles aqui. Né, Val? Eles vão estar aqui com nós. A gente vê essas pessoas falando cada coisa bonita pra gente nos comentários. O Anderson, obviamente, é o que está faltando, as calhas. As calhas. Caiu tudo, já estão vendo que está a casa. é umas coisinhas assim, meia. Adorei o desenho, onde você aprendeu isso? O que? Faz esses casinhos, esses detalhes que vêm. Ah, esses detalhes aqui, a gente, de tanto fazer, 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 a gente vai enfiando a cabeça, a gente vai aprendendo a fazer. aqui com o pincelzinho, o pincel mágico, agora eu vou fazer uma luz mais intensa aqui, ó. Vai ter os degrauzinhos das portas, Téo. Vai. Sabe aquela tetraçãozinha pra fazer lá outra coisa? A gente tá fazendo que eu tô fazendo essa luz que de repente eu olho aqui e não tenho vontade de fazer lá. Então é assim. E como eu falo sempre, eu gosto de fazer as coisas no geral. Eu gosto de ir fazendo acontecer tudo. Porque daí, que nem aqui mesmo, depois que tá tudo pronto aqui, eu senti que aqui poderia ter uma visão. Então a gente consegue ter uma visão mais abrangente se a gente for fazendo já. A Simone Bergan fez um comentário aqui. O grande mistério da pintura são as cores. Sinta a falta do professor, do professor nem sempre falar as misturas de cores em cada passo que vai pintando. A palestra já está ruim de ver, está muito suja. Aqui nós estamos usando só cinco cores, nós não estamos usando cores da Iada, não. E eu falei muito nessas cores na primeira live. Agora eu não tô falando muito porque eu tô usando praticamente as cores que eu misturei na outra live, né? E as cores aqui eu fiz, acho que talvez ela não assistiu a primeira. A primeira live, eu mostrei cinco cores de tinta. Falei que eu ia pintar das artes só com cinco cores, com as cores primárias, né? E agora, então, se a pessoa perguntar que cores que eu usei, eu usei cinco cores primárias. Só que misturando, né? E eu tô pegando as cores que já foram misturadas naquela primeira live. E por isso que eu não tô muito falando, assim, de cores. E a paleta também, não tem como a paleta ficar limpa, né? Porque se a gente tá misturando as cores aqui, não tem como, né? Porque quando a gente faz, assim, uma pintura que tem todas as cores, a gente coloca em cada lugar, mas quando a gente tá misturando, eu tô misturando todas as cores aqui, não tem jeito. Pra mim, você tá dizendo que esse quadro tá ficando lindo demais. Tô com água na boca de vontade de pintar ele. Posso, Zé? Deve? Esse desenho tá aí. Essa pintura, esse desenho aqui eu fiz pra vocês, não é pra mim, não. Tem alguém pedindo pra você botar uma pessoinha na janela. É engraçado que nessa janela dessa casa mais alta, não sei se vocês estão observando, eu olho, assim, eu já vejo, assim, uma pequena sombra de alguém. O rosto, assim, os dois ombros. Dá uma... Observa aí, gente. É só eu que tô vendo. Você tá vendo demais. Você tá vendo demais. Sério, nessa janela ali. Não tô vendo nada ali, não. Que? Ó, vou botar o dedão lá. Aqui, ó, cabecinho, dois ombrinhos. Eu pensei de fazer aqui. Mas olha, olha daqui, Zé, você vê. Ó, cabeça, dois ombros. É, tá vendo. Ah, mas depois não é fácil. Vamos fazer nos mais principais. Primeiro, depois a gente vai fazer nossas coisinhas. Quem sou pra dizer alguma coisa? Pra mim, a gente tá sensacional. Não, quem que eu vou dizer, isso é importante. A Leda também disse que tá vendo. As pessoas são importantes, sim, pode falar, sim, eu não vou ficar madurada, não, se você falar que tá feio, eu vou ficar triste, mas vocês não veem minha cara aqui. O Anderson disse que será que é assombração? Eu tô vendo uma pessoa na janela. Ela tá com... Do lado esquerdo tem uma senhora. Ela tá vendo demais. Uma senhora. deixa eu acabar com esse negócio aqui, olha só. Fazer um vultinho aqui, então. O Antônio José disse que ele já tinha visto. Eu vou fazer, então. Vou sugerir, né? O quê? Pois, Silvia. Tem alguém escondido, na janela. A Solane disse que também tá vendo. Pronto, agora tá aparecendo. Agora tá aparecendo. Não fiz ainda, vou fazer mais. Ó, ele viu como já tinha os tracinhos, ele já falou, vai com... Eu vi. É a pessoa que tá marocando, né, Lina? É, só sugerir uma pessoa lá. O Maris que é o capetinho. Olha aí, né? professor, realmente, eu não assisti a primeira parte, vou assistir tudo e tentar pintar este desenho seguindo seu passo a passo. Grande abraço pra vocês. a Simone Borges Berkan. Ela que falou da paleta? Eu não sei, mas eu esqueci. Depois a gente vê lá no bate-papo. Não, mas, as pessoas, aqui a gente tá fazendo, às vezes, a gente esquece das coisas mesmo. Tem que falar mesmo. Tem que falar. que precisa colocar, como é que o Elton disse, merece um passarinho. Eita, gente, se nós for botar tudo isso que vocês estão dizendo, vai ficar interditado. Essa pessoa aqui, mesmo, eu vou fazer um voltinho ali, só pra dar a impressão se a gente tá olhando o movimento da rua. Escola de Pinto é mesmo, Fran. A Ana Jansen. A Ana Jansen. Ai, ai, depois eu conto as histórias da Ana Jansen pro Zé. O que que teve? Não pode falar ao vivo as coisas da Ana Jansen. É mesmo, vocês não podem falar o nome das pessoas ou que não. A Silva disse que a família dela tá assistindo. Marido, João, Nora. Só um voltinho, só um voltinho, Beijo pra família, então, gente. Quem que tá assistindo? Filho, Junho, manda beijo pra eles. João, Amin, Laura, Júnior, beijo pra vocês, meus amores, obrigado por estar aí assistindo a gente. O Josué, sobrado, que é uma velhinha fofoqueira na janela. Ela tá fofocando ali. Gente, agora vamos passar pra cá. Vamos fazer aqui um fundo. Esse fundo, como é um chão de pedra, pode ser uma cor de boca quando foge, ou o corde vão de cerca, não importa. Só que daí sempre coloca um pouquinho de escuro pra escurecer. Olha, não tem como não sujar a paleta, né? Como é que a gente vai misturar essas cores? Eu acho que ela tá vendo um macaco nas asas. Esse é o Juva Santana. Toda rua tem uma fofoqueira na janela. Só pra na quarentena só na janela. Por que que eu não fiz a escadinha? E a Mariana disse que é pra você fazer o padeiro passando com jacar de pão. Só pode. Já sei que é a inspiração do professor. Com a voz da bala, a pintura se desenvolve melhor. Esse povo topidão. Obrigada, Antônio Zé. Esse povo topidão. Eu vou fazer aqui uma base primeira, pra gente ter um apoio. E aqui, aqui foi ponto pros capetinhos. Porque, não tinha que fazer uma descida aqui. Era muito mais fácil que ser uma coisa sem descida, mas daí mexe com a perspectiva e mexe com o povo. Mas não. Mas não. Tinha que dar trela. João e o Deus. Olá. Estaculdade de Arte Artes há muito tempo, mas sou professor de outra área e continuo apaixonado pela pintura. Adoro casarinho. De vez em quando, nas horas de folga, vou e dou uma mexida nos materiais. Mas que arte que ele faz? Ele fez Faculdade de Artes. Belas Artes? Tá? Não. Faculdade de Artes. Ele ficou assim. Eu fiz minha faculdade, mas eu gosto mesmo de pintar. Não teve quem fizesse eu mudar, né, Zé? Eu ia pra faculdade quando chegava, tinha tanto trabalho pra fazer e eu queria era pintar. Mas eu continuei e terminei. Olha, gente, aqui é o seguinte. Vamos fazer um chão aqui, vamos colocar, vamos dar uns pincelados. Lá na perspectiva. Não pode ser tão claro você também, né? Aqui poderia ser uma espátula, até. Deixa eu ver o que a Raílda tá dizendo. João, nota 10 pelo seu trabalho, amigo. A Raílda, Val, sobrinho, meu sobrinho, Júnior, de 10 anos, está assistindo a live e desenhando essas casinhas. Que legal! Um beijo pra você, Júnior. Elton Silveira, Zé, faz a rua de pedras igual em Tiradentes. É isso mesmo que eu vou fazer. Inclusive, eu vou fazer dois, vou ensinar dois tipos de pedra. A Silvia Araújo está ficando lindíssima, é emocionante ver o trabalho ficando pronto. Eu vou ensinar você a fazer barulho de pedra de dois jeitos. Aí, o Osney tem piada. Boa noite, Zé, adoro pintura as telas, porque de vez em quando tem celandinha. Por isso, gosto muito desses vídeos. Meus parabéns. Maria Aparecida Navarra. Osney. Maria Aparecida, está maravilhosa essa tela. Parabéns, Zé Arantes. Olha, agora eu vou falar. Agora eu tenho... Não, pode falar, mas a gente vai terminar aqui o fundo aqui. Tá. a gente também tem que dar canção para o povo. obra prima, perfeita, nota mil. Os degraus das duas portas, ninguém entra e ninguém sai. Tá faltando a escadinha, meu amor, ele vai colocar, tá? É que eu tinha que fazer essa base aqui para a escadinha ficar em cima da rua. Tem que fazer a primeira rua, as pedras da rua para depois fazer as escadinhas. Tem dois, agora sim, tem dois jeitos de fazer, só que antes de fazer aqui as pedras, nós não podemos esquecer da sombra. Esse muro vai fazer sombra ali. Então, fazer a sombra. Fazer sombra. Seguinte, o muro é baixo, então a sombra vai ser um tamanho. Daí tem a... Tem a... A casa, que é mais alta. O que vai acontecer? Então, vamos ter que alterar a sombra. Não aqui, porque o sol está assim, né? Então, se está assim, vai ser aqui. Daqui para frente que vai alterar a sombra, a casa. O Antônio, quando ele terminar aqui, ele mostra a tela inteirinha, tá? Será que o som está repicando muito ainda, não? Não sei, eu não liguei mais para não... O ancião está perguntando se meu filho gosta de arte. Eu tenho dois filhos. um é do corpo de bombeiro, lá em São Luís. Ele é bombeiro, mergulhador internacional. E o outro é mais novinho, está estudando aqui para os concursos da polícia, ele é fotógrafo. Até que eu e o Zé já tentamos colocar ele para pintar, mas... Não deu liga, né, Zé? Só começou e o Zé terminou. Vamos clarear mais essa rua. Vou dar um pouquinho de vida. Adair Alves, linda obra de arte, parabéns. Maria Aparecida queria ser eu aí nesta janela do Apreciado. Não queira ser não, Maria Aparecida, já chamaram a mulher da janela de fofoqueira. Um monte de coisa. Não queira ser esta mulher que está na janela, não. Pronto, agora vai dar um... Não preste, deixa eu falar aqui. Fala, meu amor. A luz está pegando todo esse lado aqui. todo esse lado aqui. Só que essa casa tem uma sombra, né? E aqui a rua vai assim para a desce. Então, nós vamos ter que fazer a impressão que está descendo na base das cores e da perspectiva das pedras. Vou dar uma pinceladinha assim agora, porque lá está longe e a gente quase nem vai perceber as pedras. Então, a gente só vai dar umas pinceladinhas assim para a gente sentir que tem chão aqui. quem quiser fazer com espátula, não precisa... Não há necessidade de fazer do jeito que estou fazendo aqui. Vocês podem basear, vocês podem utilizar essa videoaula aqui e fazer com espátula. Pode até fazer. Por exemplo, alguma coisa que vocês acham que faltou fazer que vocês podem fazer. Não precisa... Tipo, assim, achou que faltou uma luz, vocês podem fazer. Não tem problema. Isso aqui não tem direitos autorais. é para o povo mesmo. Então, pode deitar e rolou. Para você puxar um pouquinho... O quê? Eu não sei qual é a parte que não está aparecendo assim. Será que é assim? Acho que é assim. Eu acho que você tem que levantar um pouco mais. Espera aí. Espera aí. Vai levantar um pouquinho mais a webcam. Então... Essa aqui é assim. Ah, esse... Espera aí. Agora pegou todinha, né? Espera aí. Um pouquinho mais assim. Deixa eu ir lá. Vai levantar um pouco mais. Acho que é assim. Ficou bom, né? Pegou toda a tela agora. Uns toquinhos para dar uns... É claro, porque lá já estão fazendo... Aqui pegou bastante luz. Inclusive... Nossa, está aqui. Aqui em cima. Era só a parte da rua que não estava aparecendo o que ele disse. Não, vocês podem falar. Para que vocês vejam alguma coisa que falta aí, vocês podem falar. Nós tiramos o foco automático. Vou tirar. Tira agora. Me utiliza. Tem que trabalhar. Tem que avançar. Agora, como é que eu vou fazer a impressão de... Desceu. Eu vou fazer aqui uma sombra, escurecer um pouquinho aqui, um pouquinho só, para me poder evidenciar aqui em cima. Então, aqui eu vou deixar mais claro ainda. arte mania, José. Se perguntando se ela pode fazer de uma lógica... Claro. É, eu falei aqui que pode fazer à vontade. Isso aqui é para o povo. É do povo. Olha, agora eu vou mostrar para vocês como é que faz pedra. Tem dois jeitos de fazer pedra. Tem um jeito que vocês fazem o fundo mais claro e pegam o escuro, que pode ser um... Essa mesma cor, que é mais clara. E vão fazendo as pedras com risquinho. Que nem eu fiz aqui. Que nem lá. Aqui em perspectiva, né? Bora. Deixa eu colocar um pouquinho de óleo aqui. Será que está? E você não passa com o pincel do linho? Não. Não pode? Aqui, do lado. Ó. Tá bom. Pedra. Pode ser com pedra irregular ou pedra... Certinho. Eu vou fazer com a pedra mais ou menos. É um dos jeitos de fazer a pedra. Mas esse aqui é o jeito que eu não gosto de fazer. É o jeito que eu não gosto. Mas eu vou fazer ensinar porque às vezes eu não gosto, mas tem gente que às vezes fala nossa, mas assim que é legal. Assim que eu gostei. Assim que vai ser fácil para mim. Então, daí é o seguinte. Esse estilo aqui vocês vão fazer com claro e vão fazer com risquinho escuro. Ô, João Souza, gente, ele já fez a live com o Aralocara. É? Ele tá perguntando. Ele tá pedindo. É, eu fiz uma live com o Paraná aí com o Neblina e tal. Inclusive, tem muitas lives aí feitas. Tem umas que os anjinhos ganhar de lavada. tem umas que os anjinhos ganhar de lavada. Tem uns que os capetinhos de almoçar. Então, aí depois que fizer esses detalhes pega o branco e faz as luzinhas. Assim. Nas beiradinhas. Só na parte superior. E também a gente se é assim. Leia. Toda pedra tem luzinha. E a pedra fica pra cima, vai pra baixo porque não é perfeito, né? Pega o pincel mágico e tal. Faz umas nuances. Esse é um jeito que eu não gosto, mas tem vezes que a gente vai dar aula assim, as pessoas não têm aqueles pincel. Então, a gente tem que se virar com o que tem lá. Daí a gente bola pra outro jeito. O jeito que eu gosto não é assim. Que vocês com certeza vocês vão gostar. Eu deixei até escuro aqui um pedaço. O jeito que eu mais gosto é assim. faz o escuro, depois pega o claro e vem fazendo as pedras. Só que não é esse pincel. Assim. Faz o escuro e depois vem com o claro fazendo. Que nem eu fiz lá. Só que não é a mesma pincel, tudo igualzinho, não. Não sei o que vocês as pessoas saberem. Porque às vezes eles vão fazer lá naquele momento lá e não tá ficando legal assim. Daí eles tentam daquele jeito. Ah, tá. Tem outra opção. Eu vou fazer daquele jeito lá que é mais fácil. Ou então não tenho o pincel pra fazer isso ou fazer aquilo lá. Então, eles estão mostrando o jeito. A tinta é bem diluída com um pouquinho de óleo de linhaça, né? É. Vocês misturam um pouquinho de verde pra dar uma variada. Põe um pouquinho de amarelo pra não ficar tudo na mesma tonalidade. É pra encarguir o chão um pouquinho, gente. É. Varia. Só que tem um detalhe, gente. Conforme vai indo pra lá, vai ficando mais longe, vocês têm que ir diminuindo o tamanho da perna. Obrigada, Silvia, pelo carinho. A Silvia é uma pessoa maravilhosa. A Silvia, aquela Silvia que a gente já está acostumado com as colegações dela. A palavra, participe publicamente, tampa os detalhes de baixo. Vem. Anselmo, a palavra, participe publicamente, tampa os detalhes de baixo. Não entendi. Não entendi, Anselmo. Nós não entendemos se foi Patagônia nenhuma. Val, gostaria de repetir essa tela em aula com você. Ah, tá. Ela gostaria de repetir essa tela em aula com você. Tá bom. Você fala. Você vai estar em sala de aula com ele. Ah, tá. Ah, é isso aí. Você vai estar em sala de aula com ele. Eu tenho lá. Eu tenho lá. A pessoa quer fazer aquela tela da live. Tá? É. Olha, assim. Só que sempre na perspectiva. A Ione. A Ione é aquela que se norma. A Ione é a minha lá. É a Ione. A Ione é a nossa. É a nossa. A minha fiela. Que coisa. Foi o... Pode colocar amarelinha. Aqui vocês que mandam, gente. ó, você pode colocar amarelinha pra dar uma luz só um pouquinho. Vai variando pra não ficar tudo igualzinho. Sabe aquela história? Tudo do mesmo jeitinho. Pode fazer com espátula. Quem tem habilidade com espátula, inclusive, que é mais bonito. Mais fácil. Mas só que aqui o objetivo é pincel, né? Então, vamos fazer com pincel. Bom. A gente fala que você está linda esse tipo de calçada. depois, se você quiser, ainda pode fazer... Se quiser, ainda pode fazer mais uma sombrinha, assim. Só que não vai com todas as pedras contornadas, não. De vez em quando, vocês dão uns toques mais escuros no cantinho, ó, pra dar aquela sensação que algum lugar ficou mais falhado. Então, o relevo, uns toquinhos, principalmente no cantinho, assim. Hoje, sem inspiração pra falar bobagem, mas... Nossa, muita coisa nessa... Tem muito conteúdo nessa aula. É, a gente vai pegar quem ensinou, quem deu a ideia de fazer... Pegar de jeito quem deu a ideia de fazer... fazer casaril. Fazer casaril. Vai, casaril. Vai, vai. Assim. É, o ancião tá dizendo, assistindo no celular, aparece no rodapé, participa publicamente. Eu acho que é sobre o curso online. Não. Não é? Não. O que será? Eu acho que é pro chat, né? Será? Sei lá. Mas ele tá no chat. Esse chat, tem hora que é mais chato do que chat, né? Eu assim no celular, né? Essa aula queria fazer pessoalmente. Ó, gente. Só que aqui acabou o nosso escuro, né? Então, vou fazer o quê? Só que antes de fazer tudo isso aí, eu vou ter que idealizar aqui onde que vai a sombra dessa casa. Onde que vai a sombra dessa casa, porque... Ela vai fazer uma sombra por tudo aqui. o Reginaldo disse que foi ele que pediu essa aula. Ah, é? Tá, depois na senhora. E a Maria é lindo. Obrigado, Bia Moreira. Beijo pra você. Obrigado mesmo, né? É uma honra, né? Ter a Bia Moreira aqui, né? É ela que tá aí? É. Então, obrigado pela presença. Professora Bia Moreira. É a nossa professora mais linda do inteiro. Eu já... Quando ela estiver fazendo live, eu quero saber com antecedência também pra mim ir lá também. Não sei por que que eu não recebo. Eu já ensinei até o sininho. Será que eu tô na... Será que eu tô na página dela certa? Tá. Acho que ela não tem colocado lá. Eu acho que também me recebi lá. É. Eu queria ir lá se alguém pra me comentar também. Mas pode contar com o meu apoio. Inclusive, quem tiver canal de... Quem tiver aí canal de... No YouTube aí, manda pra mim o link que eu vou lá curtir. Ela diz que vai te avisar. Aviso. Eu vou curtir porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de curtir as coisas juntos. Porque quando a gente entra no canal da gente, tá cheio de positivinho de pezinho. Não é pra não estar uma bananeira. Não é positivo pra não estar uma bananeira comigo. Positivinho de pé, curtido. Mas a gente fica numa felicidade tão grande. E não adianta que todo mundo fica mesmo. Então, eu quero... Aqui, magenta. ó. Tinha aqui, ó. Coisa, né? Diferente. Aí, pessoal, a Bia Moreira tá aqui, ó. Tá bem. Esse negócio de positivinho pra dar uma bananeira. Ó, magenta. Tinha um tubo cheio de magenta ali, ó. É? Uhum. Então, eu quero receber as notificações. Inclusive, tem um rapaz do nosso grupo lá que pinta uns retratos tão bonito. Eu falei pra ele fazer um... Fazer também um canal no YouTube, né? Pra gente ir lá. A gente quer... A gente quer dar força pras pessoas que têm talento, né? É. Porque é muito legal, viu? A gente vê as pessoas cheias de talento ali. A gente quer que ele faça o canal no YouTube. A Bia tá dizendo que ela amou a moça na janela. Minha história começa com uma janela. que legal, né? Olha, gente, agora vem um desafio aqui, ó. Essa casa, ela tá no canto aqui e vai projetar uma sombra aqui. E daí? Como é que é essa sombra? Ai, meu Deus. Vem a luz aqui e tal. Então, esse beiral aqui tá paralelo, né? Então, uma coisa nós já descobrimos. Tem que ser paralelo. Aqui. daí tem a parede reta. E essa parede reta vai vir pra cá. Então, o resultado, essa sombra vai ser aqui, né? Pelos cálculos que eles querem aqui. Daí, essa aqui não tem. Errei ali, gente, ó. Vocês perdoam o Zé porque o Zé também erra. Só que ele erra na live que dá uma raiva. Todo mundo vê, né? Todo mundo vê. Todo mundo vê. Aqui, eu dos casarias, essas coisas, nunca pintei, assim. Mas, eu sei pintar os tomates que estão lá nas hortas. Os tomatinhos lá nas hortas das casinhas. Então, gente, vamos consertar a besteira. Branquinho. Brão, Almeida, meu amor, você tá aí de novo. Aí, ó, gente, eu acho que é isso. Se não for isso... Qual é a cor da sombra, meu amor? A cor... A casa... Vem pra cá. Aqui vai ter uma calçada ainda, ó. Eu não falei que os capetinhos pegar pesados, essa vez. Mas, ó. E as misturas, né? É preto, é machinto, é amarelo, é branco. Ele fez uma mistura e fez assim. Quem que tá perguntando? A cor da sombra? É o seguinte, eu vou fazer uma explicaçãozinha extra aqui fora da pintura pra vocês entenderem. Eu tô vendo que as pessoas estão... Quando vocês vão fazer uma coisa que vai ter luz e sombra, vocês misturam aquela cor escura já. Tipo assim. Deixa eu pegar uma espátula. Eu prometi que eu vou fazer a tela toda com cinco cores só, né? Até agora eu tô conseguindo. Cadê a espátula lá? Dá pra pintar as fraldas e ficar assistindo, ouvindo, né, Fran? Nossa, eu tô cheia de coisa pra fazer, mas eu tô aqui ajudando o Zé. Ué, cadê a espátula? Acabou, não tem espátula. Cheio, galera, tem que ameaçar. Se não ameaçar, não dá nada. Vamos supor que eu quero fazer uma coisa pra simplificar, uma coisa verde, mas que vai aparecer no ambiente de luz e sombra. Então, vocês fazem primeiro a sombra. Mistura. A sombra. No caso nosso aqui é o azul. Nós estamos fazendo tudo com cinco cores só. E azul e amarelo nós fizemos verde. Tá. Mas esse verde ficou muito reganhado. Não quer verde reganhado. Aqui é verde. Aqui é verde, mas assim, queimadinho. Então, a gente taca um pouquinho de preto. Tá. Beleza. Consegui agora. Essa cor aqui que eu quero fazer a sombra. Primeiro faz a sombra. Porque daí, na hora de fazer a luz, o que vai acontecer? É só pegar o branco. Então, daí você já tem a cor da sombra e a cor da luz. Tá. Mas é muita luz. Lá vai ter um sol intenso. mais branco. Mais branco. Daí, não, mas eu quero que fique uma luz meio amareladinha. Tá. Mas então, daí vamos fazer o quê? Quero que a luz seja mais amareladinha. Então, nós vamos ter que amarelar um pouquinho. Nós vamos ter que amarelar um pouquinho o verde. Porque senão, não é a luz daquilo lá. Se você quer que a luz fique mais amareladinha, amarela mais o verde. Tá. Aí ficou muito verdão, muito amarelão. Queima um pouquinho mais. Preto. Entendeu? Vocês têm que primeiro fazer a cor da sombra. Tá. Queima mais. Nossa, agora que peguei um fogo. Queimou. Tá. O que vai acontecer? Daí, vocês colocaram a luz. Ela vai ficar um pouquinho mais amareladinha. Vocês podem colocar um pouquinho mais amareladinha que não vai dar. O Josué diz que está com inveja da mulher que está na janela que ela está assistindo. você que não está na calçada. É, ela que começa fofocar de mim ali que, ó. Já boou ela. Fofoqueirinha. Ai, meu Deus. Esse pessoal são demais. Então, aqui, ó. Só que a gente faz tanta mistureba aqui que daí às vezes a gente fala, poxa, esqueci de fazer a sombra dessa. A gente já está acostumado. Então, como essa cor aqui da luz aqui é uma mistureba dessas que sobraram aqui, então, o que sobraram aqui do escuro vai ser a sombra. É verdade, Chico. Dá muito trabalho e muita dedicação. Precisa de dedicação. O quê? Fazer casaria. Eu só estou preocupado com o nosso somzinho rachado. Será que ainda continua rachando? Pergunta lá para o povo. O som continua assim, né, gente? Ruim, né? É o... Deu problema no microfone. A gente já perde tudo. Mas está saindo a live. Isso que importa. Ó, outro cuidado que a gente tem que tomar na sombra é o seguinte. Vamos fazer a luz aqui. As pedrinhas. Quem quiser fazer com espátula, eu estou lembrando. Eu falo de novo, porque às vezes tem gente que chega nesse momento. só, né? Com espátula. É, mas o nosso objetivo aqui é pincel. Então, nós vamos fazer com pincel. Pode colocar excesso de tinta aqui. Aqui é a hora do excesso, né? Sabe? Vocês podem colocar assim bastante tinta. Isso. Eu acho tão legal quando faz essa pincelada com excesso aí. É. Porque aqui é o acabamento, é o final, né? Então, aqui não vai precisar misturar mais nada por cima. Então, o excesso aqui vai dar uma vida mais bonita ainda. Mas não chega aqui ainda, não, não pode investir na sombra não, porque depois eu vou mostrar o que vai por aqui. Porque senão, daí a sombra clareia de novo. aqui vai ser a descida, né? Então, a gente vai fazer as pedras até aqui. Essa descida aqui, que foi, não sei para que que foi inventar um preço desse. Geraldo Antônio, cheguei agora, estava no culto, mas eu estou aqui. Que bom, Geraldo. Que bom que você chegou. as pedrinhas. Eu acho que eu não vou fazer aquele muro detalhado aqui, não, por dois motivos. Um aqui vai demorar mais e outro aqui, porque a casinha lá ficou tão legalzinha que eu não quero tampar. E aqui vai ficar assim, não? Ué? Aqui vai ficar assim, não? Não, esse cantinho aqui eu já vou fazer aí, uma coisa aí. Tá. Tá muito lindo. Essa tela já foi vendida, foi vendida ontem, porque deu a oportunidade da gente sortear uma e essa vai ser sorteada na próxima live, tá? Porque a gente vai organizar uma maneira de sortear para não atrapalhar muito na hora da apresentação aqui do Zê. Tá bom, pessoal? É, nós vamos pegar o chat, assistir depois, pegar o nome das pessoas que participaram desse chat aqui e fazer depois os sorteiozinhos ao vivo aqui para vocês verem, né? É. A gente vai estar com o nome em tudo ali, não. O pessoal vai dar dica para a gente também, a Silvia vai nos instruir como é que a gente vai fazer, porque da outra vez eu fui fazer um sorteio. Deu um trabalhão, né? Deu um trabalho, o Zé se atrapalhou aqui, não sabia o que fazer. Eu? Foi até na minha live mesmo, né, Zé? Que eu sou de... Não, mas ainda consegui, mas daí fica muito difícil de fazer e pode ser que alguém ache que ficou injusto alguma coisa, porque às vezes a gente esqueceu de pegar o nome deles, porque passa muito rápido o chat, né, Val? Então, a gente não quer esse tipo de situação. que o chat sobra assim e nesse dia estava que estava. O pessoal estava bem... Entendi que o chat está mais chato, gente. Olha, é isso aí. Se vocês quiserem ainda deixar mais natural isso, vocês podem pegar o pincelzinho aquele que é mágico, aquele homem que tem que... aquele homem que tem que benzer, quem quiser é o outro igual. A gente faz uma luzinha aqui, uma luzinha não, uma sombrinha. Faz uma sombrinha. Precisa ser todas pedras, não. Então, vamos fazer uma. Deixa eu ver aqui. Entendeu? Um toquinho... Encantada, dá vontade de entrar nessa casinha, Maria do Carmo. É. Está... O Gilmar disse que está tão lindo que ele nem está ligando para o som. O Antônio José. Sem dúvida, este caríssimo José é um dos melhores artistas que já viu. É louco. Deus abençoe. A gente e sua família, parabéns mesmo. Muito obrigada, Antônio. Obrigado. Bia Moreira, acho que sua cena retrata 10 horas da manhã. Ela entende, né? É. Está bem salto, pessoal. Por isso que eu... Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Fazer tudo no mesmo lugar. Está tão lindo que dá vontade de estar neste lugar. Rosângela. Gente, eu tinha todas as revistas da Bia. Acredite que certa vez entraram na minha casa e dentro de outras coisas levaram todas as minhas revistas. Ai, que dó. É, mas é porque levaram a revista. Por quê que levaram? Porque é legal. Ninguém leva as coisas assim se não tiver importância nenhuma. Esse ladrão era artista, viu? Fátima Azevedo. Me sinto morando em uma dessas casinhas. É um sonho. Paulo Henrique, essa área sem tinta da casa à esquerda vai ser uma parede sem reboco mostrando os tijolos? Não pensei nisso, mas a ideia é boa. Antes que alguém reclama lá, vou fazer a escadinha da casa. Estou encantada. Solange. Poxa, estava esperando o muro. Eu fiquei esperando ele porque eu estou fazendo uma pintura com o muro e estou... Eu vou fazer mais baixo. ...uma surra. Bia Moreira. Que, que, que. Rosângela roubou mesmo as revistas. Val, agora eu vou falar uma coisa importante. Fala. Depois você continua aí. Olha, gente, eu fiz até na sombra aqui. E parei. Por que que eu fiz isso, Zé? Por que? Agora, daqui pra frente, eu vou, eu vou... Vou continuar agora fazendo com... com... com escuro. Vou dar continuação na pedra agora com o escuro. Depois eu vou fazer um tom dessa aqui e vou fazer uns relevos. Então, ó, vou dar continuação nas pedras com o escuro. Vou fazer um relevinho também pra ficar uniforme, que nem ali. Não é muito fácil fazer esse encontro aqui, não. mas é aquela história, né? Ah, Zé, lá vai fazer a casaria. É facinho. Não. É facinho, Zé. É facinho. Faz. E a perspectiva, gente, eu... eu sempre vejo as pessoas fazendo assim. você faz a pedra, quadrada, de pé, da pessoa que tá de pé, tem que estar de perspectiva. Acontece a tampinha aqui, ó. Se você olhar assim, tá assim. Mas na perspectiva da... Aquela... Será que tá pegando lá? Tá. Na perspectiva lá da... da rua, tá assim. 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 Conforme... Essa mulherzinha fofoqueira aqui, ó, ela tá olhando lá, ela tá na perspectiva assim. Ó. Assim. Se ela estiver olhando aqui na frente, ela tá vendo as pedras mais ou menos do jeito que estão fazendo aqui mesmo. Mas se ela olhar aqui embaixo, ela vai enxergar ela mais... mais em cima, pra baixo. Então vai ficar assim. Então a gente tem que lembrar de pensar tudo isso. E se ela estiver olhando aqui nessa curva, nessa baixada aqui, que daí fez assim, então ficou mais diferente pra ela. Então não podemos esquecer de nenhum detalhe. É tudo... É claro que mesmo com todos esses... esses detalhes que a gente observa, a gente ainda faz, ainda fica ali faltando. Alguma coisa, gente... Perfeito mesmo. É difícil, viu? Muito perfeito. Pra mim é fazer essa coisa que é perfeito mesmo. Eu teria que ter um mês fazendo aqui, olhando, observando, analisando, mexendo, arrumando, estragando. Então é... Pensa bem, quantos itens tem? Quantos itens? Conta quantos itens tem aqui. Eu acho que até milhares, né? Milhares. E cada item desses tem que estar recebendo luz e sombra. Então é por isso que eu não aconselho a pessoa a querer fazer tão perfeccionismo, porque ele vai cometer erro, né? Sabe aqueles detalhezinhos da pessoa... Porque geralmente as pessoas, quando vêem um trabalho tão perfeito fotográfico, ele pega uma lente, olha ali, ele quer achar um defeito. É. Não é isso? Então eu gosto, eu admiro mais uma arte assim, bonita, tudo, mas que não está tão fotográfica. Eu penso assim, se for para ficar fotográfico, então pega a câmera e sai fotografar. a gente se fizer com calma, a gente faz trabalho fotográfico também, mas por que? Por que eu perdi um tempo para fazer uma coisa dessas que a turma vai pensar que é foto? Né, Laura? É. Por que perder tempo para fazer um negócio que todo mundo vai duvidar que você que fez, vai achar que foi foto? Vai pensar que você tirou foto? A Sheila disse que ela estava tão... Desse o som, agora estou escutando o baixado, mas estava tão concentrada na pintura que praticamente não existia. Pois é, esse rachado aí foi o... Esse tipo de caçamento, a Rosângela está perguntando, se chama-se pé de moleque. Sei lá. Aqui é paralelopípedo que chama-se as pedras aqui. Ah, é? Aqui na minha cidade, né? Inclusive, tem vários, tem umas que são com as pedras bem irregular que eu estou fazendo aqui e tem umas que são com as pedras tudo quadradinho que parece que isso mede para cortar aquilo lá. Josué está pedindo para eu te agradecer por ele as dicas de calçada e do telhado que ajudou muito, 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 ele é gigante. Nossa, é bom saber disso. não tem coisa mais gratificante para a gente é você ensinar uma coisa e ver que as pessoas assimilaram aquilo e estão fazendo uso daquele ensinamento. Isso é muito gostoso. demais. A Galena Helena está dizendo que você é muito talentoso, talentosíssimo. não é exagerado, nem tanto você também não. Arte Mania, José, José, professor, ficava lindo um vendedor de frutas nessa rua. Aí a gente vai fazer o vendedor as frutas, o carrinho. É, meu Deus. Prefiro pensar que fica feio. Bom, ontem foi quase três horas de live, né? É. Aqui nessa tela e hoje já está com duas horas e quatorze minutos. Mas hoje não vão terminar, nem que seja para varar a madrugada dentro. Olha, agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo essa cor aqui. Como a gente vai fazer pedra irregular e pedra tem cores variadas e tal, dependendo do lugar. Então, eu vou misturar o... Eu não vou preocupar muito com a cor, não. Deixa eu captar as cintas que estão aqui. Porque agora eu vou fazer cor de burro quando foge. Misturado com cor de vão de cerca. Isso aí que o Zé está fazendo, gente, é muito interessante. A gente não tem que estar preocupado com o tipo, eu tenho todas as cores, eu tenho que estar muito organizado com tinta, vamos procurar usar o que tem na paleta, misturar as tintas. Eu estou fazendo com cinco cores para vocês aprenderem a misturar também. Então, misturei carmim, carmim não, é magenta, preto, verde, para fazer essa cor aqui de vão de cerca. Não, cor de burro quando foge, cor de vão de cerca é branco. O Josué espessoar demais, o Josué Sobral. Se fizer um vendedor de frutas, a velhinha fofoqueira vai sair para comprar fiado. É mesmo, não é complicado, não é melhor deixar quieta. Está certo. Esse povo, eles estão querendo ver o meu oco mesmo. Estampou na prova. Ó, gente, não tira o corinho do meu marido, não. Ó, eu vou fazer uma luzinha nessas pedras aqui, mas é um pouquinho, gente. Ó, pouquinho, pouquinho, ó. Porque eu não posso fazer com que aqui fique fora da realidade. Então, continua, algumas pedras que estão lá, vocês têm que continuar no escuro aqui, senão dá sequência. Vou buscar café para o Zé agora, há pouco, mas o João já tinha tomado tudinho. Aqui só dá tomador de café. Não tem mais lá, Val? Não. Você colocou na garrafa pequena? Ok. Ah, então tem mais. eu tenho uma garrafa reserva lá que fica escondidinha. Eu vou buscar. Está esfriando, né? Então, madrugada dentro, pintando quase, nós estamos acabando já, só falta metade. clareando um pouquinho para poder destacar. Deixa eu ver ele na tela, como é que está. eu tenho uma preguiça fazer essas pedras aqui. Eu prefiro fazer as fotos. vendedor de frutas. Lari, achei tão engraçado. Precisa fazer o vendedor de frutas. Vendedor de frutas. Fazer uns pedrinhos mais suvinhos. A Joana disse que não é a velhinha fofoqueira, é a moça namorada. Ele é mesmo. Essa daí, pode ser, de repente está carente, querendo ver se passa algum rapazinho. Não vem com a história de passar rapazinho, senão eu vou não querer fazer rapazinho. Não pode falar, porque senão vai ter que fazer o rapazinho passando, jogando pedrinhas, porque antigamente o namoro era assim, jogando as pedrinhas. É, né? Ah, agora vocês encontram o escurinho aqui, eu vou meio que pular um pouco esse quadro, que depois eu vou esperar secar ele um pouquinho e vou fazer mais acabamento, porque já vendemos ele. É. Já vendemos ele, né? Depois a gente vai fazer mais acabamento. A gente não, o Zé vai fazer mais acabamento, porque esse quadro foi vendido. Então, a gente vai, tem coisa, tem acabamento que fica bonito fazer depois que seca. E agora, que é um show, que você stop de ficar esperando aí uns três dias, sentado aí. Vai, né? Fai. E Gilmar, diz que quer agradecer você, porque ele aprendeu a fazer gotas. É? Eu não sei se é Gilmar, ele ou ela, porque Gilmar é um masculino e feminino, né? Mas quem é ele? Ele aprendeu a fazer gotas. O importante é que eu estou feliz que alguém aprendeu a fazer alguma coisa comigo, porque, olha, eu ensino as coisas que eu sei com um amor tão grande. E a felicidade, quando eu vejo o resultado disso, é maior ainda. A Silvia está dizendo, força na peruca, Zé, que mandou você acatar a sugestão. Faz casarinho, faz casarinho. Não, isso aí é o homem daqueles copetinhos que não é da gente lá. É casarinho. Vai lá, Zé, faz assim, faz assim. Ó, está vendo por que pedra é chata? Porque demora muito para fazer. É uma coisinha. Uma espátula. Mas o problema, o problema não, o bom é que já descobriram como é que é, né? Fazer o chão é, acho que mais complicado do que varrer ele. deve ser bem complicado de varrer as pedrinhas assim. Ó, gente, eu estou oferecendo café para vocês, porque se eu beber café que eu não oferecer, agora eu fico com o peso de consciência. Faz tempo que já estamos aqui, né, Val? É. Isso aqui com a espátula, que veio até fazer um pouquinho. Você vai fazer um buraquinho de tijolo, né, amor? A espátula é facinha, ó. Olha! Mas nós não vamos fazer com a espátula. Incarditos aqui. Prometi que eu vou fazer. Não. Prometi que eu vou fazer isso aqui. Eu fiz muito promessa nos quadros aqui. Lá, guia, a mão, você compra. Eu prometi que ia fazer só com cinco cores. Prometi que ia dar uma aula de perspectiva. Prometi que não sei o quê. Tá louco. Então, quem comprou essa obra aí, comprou uma verdadeira obra de arte. Olha aqui. Então, gente. Vamos lá. A escadinha. Até eu estava esquecendo essa escadinha agora. Pega um escuro, porque a sombra, a luz está lá, então vai para o lado de cada escadinha. Vou pôr o meu cabo de vassoura aqui. O lado de cada escadinha é escuro. Aí tem um degrau. Vem. Desce. Outro degrau que coincidiu bem certinho ali. Desce. E mais um degrauzinho. Corre aqui. Vem aproveitar e fazer outro também ali. Desce a altura. Deu o degrau. Desce. Outro degrau. Desce. Agora, a parte superior da escadinha. Aqui na beirada da casa já tem uma beiradinha. Aqui também já tem uma beiradinha. A luzinha da escadinha. Do degrauzinho. Um, dois degrauzinhos. O outro lá. O outro lá também. A luzinha do degrauzinho. Aqui na live não dá pra fazer mais muita coisa nessa tela, gente. Mas a pessoa que comprou pode sugerir uma coisinha mais pra você colocar, né, Zé? Não, eu vou fazer e pôr mais acabamento nessa tela pra que nós vendemos e nós queremos o que fica. Agora, a parte dedicada à escadinha, ele é o meio termo. Ele não era nem o clarinho brancão e nem o escurão. porque ele também tá recebendo luz. Só que ele não tá recebendo luz direta. Vocês lembram daquela explicação que eu fiz aqui ontem? Da luz do objeto inclinado? Por que que ele continua a ter a luz menos luz? Mesmo que esteja recebendo a luz em cima dele? Ninguém mais vai reclamar da escadinha. É só pra sugerir também. Não precisa ser aquela coisa assim, perfeita, não. João, Zé, você pode dizer mais ou menos o valor de uma obra de arte dessa? Ó, em torno de 300, 350, mas nós não vendemos por esse preço porque a pessoa que comprou essa tela, ele já comprou mais tela da gente. Então, a gente fez um desconto. É mesmo. Mesmo porque vai bem pra longe, aí o crédito sai um pouquinho alto, aí a gente baixa um pouquinho pra cima. Varia muito. O preço de tela varia muito. É. Se o pintor tá meio duro, daí já fica mais barato. Se o pintor tiver cheio de dinheiro, ele pode fazer um pouquinho de gracinha, tipo assim, fazer de conta que é muito caro. Mas como tá quase sempre precisando de dinheiro, então a gente vê de sempre parado. Né, Laura? Agora, lá embaixo, lá embaixo, eu vou pegar um pincelzinho menorzinho, só que lá tem a pedra, mas é pedrinha agora, uma pedrona, mas... a Bia Moreira tá dizendo que vale mais. Vale mesmo, Bia, dá muito trabalho. Desde ontem, essa live que o Zé tá aqui, mas assim, a gente, nós ganhamos, as telas, tivemos um patrocínio das telas, que ajudou, tá? e a gente também precisa comprar mais material pra continuar de lives, pra gente fazer mais sorteio pro pessoal, então... É, a gente tem ali os nossos chartings, sumando tudo, porque é assim, se a gente cobrar caro, vale, mas daí poucas pessoas vão comprar. Então, às vezes a gente ganha mais vendendo barato, vendendo mais, do que... do que cobrar caro e ficar só com vontade de vender, né? E todo mundo só ameaçando comprar, porque quando cobrar caro, é assim, todo mundo finge que vai comprar, olha, pensa e tal, não pensar e tal, e nada. E depois também, né, essas lives, o YouTube agora tá se tornando a nossa profissão, praticamente, porque a gente tá fazendo aqui, a gente tá tendo nos retornos, pessoas patrocinando e tal, então... Também tá falando que as obras são calculadas conforme os anos de estudo. É verdade, a tinta, a óleo ainda é um pouquinho mais privilegiado, né? Vou fazer uma luz na veladinha lá. Quem que queria, falou que tá esperando esse muro aqui, lá? Tinha alguém que falou que tava esperando esse muro aí. Alguém falou, mas tá lá pra cima. Olha, gente, será que eu faço esse muro? Porque... ele tá fazendo uma pergunta aqui, sério, vou perguntar uma coisa. Naquela casinha azul e branco, na parte azul da delimitação da parte da frente e na lateral, não tem uma linha vertical definindo frente e lateral? Aqui que ela fala? Aham. Ó, se quiser pôr, põe. Eu imaginei assim que a pessoa que fez essa casa aproveitou o muro, só simplesmente subiu pra cima. É isso que eu pensei. Mas se quiser fazer aqui um muro de outra cor, pode demarcar. Aí é um muro, né? É, é uma casinha e um muro. Eu até vou fazer aqui então pra tirar essa... Fica melhor mesmo. Fazer uma demarcaçãozinha aqui pras pessoas. Isso. Tá, eu abarco. Ótimo, gostei, Shirley. É assim? Pergunta a Shirley se era isso. Era isso, Shirley? Aqui o povo também pinta, não é só eu, não. O grupo ajuda. E eu só estralando. Que coisa. Amanhã eu vou vou ver se eu se eu resolvo essa história do som estralando. E ó, o problema de ter pincel cantado é esse. Zé, esse bem? Esse som. Oi? Mas você não entendeu porque eu não fiz ainda. Agora você vai ver. Você vai ver só. aqui que a turma tava. Eu não ia trazer mais esse muro aqui pra andar logo, mas diz que alguém falou aí, né? Hoje não teve chocolate, Davi, mas teve café. E tem espirra pra ele ali que o João comprou. que a poker vai comer. Olha, aqui o muro normal que eu tô fazendo aqui. Eu ia fazer até um muro um muro mais complexo um pouco, mas eu vou fazer mais simples, gente. Pra gente conseguir andar mais rápido. Ó, em cima aqui, vou fazer uma luz. Só que a luz que a gente vai fazer aqui em cima não pode ser tão assim, forte, não. mesmo que tenha que seja mais claro em cima, ela tá num lugar de sombra. Essa casa é sombra, assim. Então, eu só vou fazer aqui uma assinuaçãozinha de luz. Aqui também, ó. Uma assinuaçãozinha. E eu vou simplesmente fazer um umas pedras. Vamos fazer um jeito que fique bonito e rápido. Pintar uma coisa bonita e rápida. Deixa eu pôr mais preto aqui. Não tem mais preto, né? Tem mais um somente que eu pôr? Aqui é tudo meio esquisito, some tudo. Ah, chegou. Eu li, Shirley. Eu li, ele fez. É que você não ouviu, acho que não me ouviu. as suas aulas são maravilhosas. O tempo todo você fez aqui é de coração. Muito obrigada. Gilmar da Silva tá falando. Obrigado, Gilmar. São de coração mesmo. Ó, vou fazer umas pedras. Porque essas pedras aqui é um jeito que fica bonito e vai logo. É. E aqui pode ver que a pintura tá meio escura, porque tá no lado da sombra e tomar cuidado pra não ficar parecendo tijolo, porque não é tijolo, mas é pedra. Então, nós temos que dar uma entortada proposital pra ficar pedra. e aqui, como a gente tá num lugar escuro, como a gente tá num lado escuro, então a gente vai definir com isso, com preto. Pode ser preto. Tem gente que não gosta de preto, mas preto é a cor que mais aparece nessas horas. se o povo não quiser inventar mais coisas. Eu vou fingir que não escutei nada. Eu vou fingir que não li nada agora se o povo quiser inventar. propositalmente, você entorte um pouquinho pra não ficar com cara de tijolo e nem com cara de lajota, nesse tempo que o povo fazia as coisas mais simples um pouco. Agora, podemos fazer os acabamentos de gradinho aqui. Pode ser. Acho que conheceu aqui mesmo. Vocês podem usar agora um cabo de açúcar se vocês quiserem. Se vocês tiverem uma régua, podem usar a régua. Vale tudo. No meu pensamento, vale tudo pra conseguir o efeito final. Se pra conseguir o efeito final tem gente que acha que plantar uma maneira bananeira consegue melhor planta bananeira. Vira a piruleta, consegue fazer melhor o efeito vira a piruleta. É assim. Agora, aquela história, aqueles detalhezinhos que deixam as coisas velhas. Uns buraquinhos, uns rachatos, tal, isso, aquilo. se quiser clarear mais a casa, eu escureci essa casa, sabe por quê? Que eu quis deixar bem escurão? Pra dar mais luz. Aquela luz que a gente tá fazendo lá, fica ainda mais forte. Entendeu? Então, aqui na sombra ficou mais sombra e lá na luz com mais luz. Então, esse foi o objetivo. Mas cada um tem o seu jeito de ver as coisas. Quer? eu vou fazer um verde aqui misturado com preto e amarelo. Amarelo. Eu vou fazer uns toques aqui. Eu quero fazer umas plantas aqui. E vem pra cá. Vamos ver se eu vou conseguir o que eu tô pensando. E essa planta, ela vai sair fora, mas aí vai vazar um pouquinho aqui. Tá? Mas por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero fazer uma coisa que eu tô desconfiado que vai ficar bonito. Se não ficar, também... Tá bom. Então, mande ver. Agora, como se vazou a luz, né? Lá. pôr um pouquinho de branco fica ainda mais intenso. Amarelo, limão e branco. Amarelo, limão e branco. Toquinho. É uma vegetação que tá aqui, que pegou luz lá. Pontinho. é terça-feira que você vai estar aqui de novo? Terça-feira. Toda terça-feira eu tô fazendo live agora. Só se acontecer alguma coisa, claro, né? A gente também não sabe que pode... Não sabe de manhã, mas... marcado pra terça-feira novamente, mesmo horário. Magenta? Vamos dar uns toques aqui, fazer umas flores aqui. Né, Val? Eu tô meio acelerando aqui, porque eu quero que... que termine logo, que termine hoje isso, né? Depois os acabamentos mais finos ainda, eu vou... Vai ser depois, a hora que secar. Que eu quero mandar da tela pro... Como é que é o nome dele? Antônio José. Antônio José? Bem acabada. Acho que é Antônio José. E tem coisa assim, depois que seca, que fica bonita, a gente dá aquela luz mais intensa, mais explícita fica aquela luz. Vou misturar com a espátula aqui uma luz, mas nem tanto. Vai ser só pra... Pô, não era isso. Esqueci. Tava com o pincel sujo da cor. Ah, não era isso mesmo. Era uma cor diferente aqui. Era... Eu tava pensando na... naquela ali. Não pode ser luz clara aqui não. Aquela luz berrante. Não, porque tá na sombra. Eu não sei se lá, se tá aparecendo essa... essa... essa cor aqui, sério de ver o que eu tô pensando aqui. É isso daí, gente. Eu acho que nós já estamos chegando no final do quadro, né, Val? Agora, a calçadinha. Também vai ser de pedra. Paralelo é pito. Não sei como é que as pessoas chamam paralelo é pito aqui. O pessoal tá falando perto do moleque. É? É, mas acho que cada região tá machucando um jeito, né? Eu vou fazer aqui as perspectivas. É mesmo. Aqui, na hora de fazer esses riscos e perspectivas, vocês têm que tomar cuidado. se você estiver olhando de frente, é assim. Se estiver olhando conforme vai virando... Tá bom. O que é? Tô olhando aqui o nome da pessoa que comprou a outra tela. Ah, não. É terça-feira que nós vamos fazer a outra live. E terça-feira que nós vamos ver quem ganhou a tela. Nós vamos fazer... Então, terça-feira a gente vai ter o sorteio da tela e ainda vai ter uma brincadeirinha pra ver quem descobre, né? Aquela brincadeirinha que a gente faz toda vez pra tentar ganhar a tela. Então, você vai ter duas chances pra ganhar a tela terça-feira. É Cláudio mesmo. É, né? É. É Cláudio Gonçalves. Tá livre? Obrigado, Cláudio. Não sabe quanto eu tenho que ser feliz. Achei aqui no celular. Ó, aqui, ó. Não preciso falar muito. É só contornar agora, assim. Sem contornar pretão. Não. É... Sinuando. Insinuando o contorno, ó. Principalmente no lado do oposto da luz, mais fortinho, ó. Só insinuando. Esse é um dos jeitos de fazer pedra. Parece que a gente faz, faz, olha, tem mais pedra. Claro que tem gente que vai fazer, vai olhar isso aqui e ele vai desenvolver lá o estilo dele. Ele vai pegar essas pedras aqui que eu fiz aqui. Nossa, que legal, né? Ele vai fazer, ele vai criar lá o... E eu torço para que seja assim mesmo, porque a gente tem que ter variedade, né? De arte, né, Val? A gente tem que olhar essa arte e se falar nossa... É que nem o rapaz lá do nosso grupo, né? Nosso grupo lá do WhatsApp que ele pinta uns retratos, né? Diferente, né? Eu olhei e fiquei encantado porque a gente está acostumado a ver da gente, né? Ver um outro diferente. Bonito também. Os dois lá que pintam o retrato dele, o Leonardo e o outro é o... Esqueci o nome dele, o outro. Bonito. Cheio de pintura. É, cheio de pintura. Quem quiser fazer parte do grupo, gente, tem acho que uns 80 pintor lá. É um bom lugar para tirar dúvida, para conversar, não estão querendo fazer o nosso encontro de artista e vai ser por lá que a gente vai conseguir fazer o... Reunir, né, Val? Uhum. Isso. Quem quiser participar do grupo, o WhatsApp está no... O número do WhatsApp... Você já passou aí, Val? Já eu passei o meu número. Né? Então, aí adiciona a gente, a gente põe lá no grupo. Ou então, pega o link no vídeo meu, coloca o link. Lá no meu canal, acho que tem o link lá no... Lá na... Lá na sessão de comunidade, lá, desconfie que eu coloquei o link. Eu coloquei, mas não sei se está lá ainda. Vamos fazer uns buraquinhos. Eu fico inventando. Não pode, Zé. Não pode, Zé. Eu fico tentando fazer coisa que não deve. Vamos fazer a pedrinha quebrada, tal, umas coisinhas. Tantando. Sabe aquela história, né? Tanto alisar. Eu vou fazer uma luz aqui, ó. Pode ser qualquer luz, que pedra... pedra, você sabe que ela tem variedade de tonalidade. Minha verde, minha cinta, tal. É, minha... Vou fazer aqui umas duas aqui, Um toquinho, tal. Uma espátula que a gente faz bonito, mas hoje o negócio não é espátula. Dá um toquinho, tal. Inclusive, tem gente que pode olhar esse sistema aqui e ele fazer com uma espátula. Né? Ele fazer... O que eu vou fazer aqui no ar? Pessoal, eu estou agradecendo você por estar ensinando essa coisa maravilhosa. É. Obrigada também por vocês estarem aí, gente. Eu não estou falando muito para não atrapalhar os ensinamentos, as dicas do Zé, tá bom? Olha, mas é vocês que são os importantes. Eu só estou fazendo uma pintura. Não teria a menor graça essa live se tivesse ninguém assistindo. Não teria conteúdo para passar, porque teria conteúdo para passar, mas não teria ninguém para ver, para ver o conteúdo. Não é uma coisa de você... De nada. É uma coisa de nada. Isso, para mim, é uma coisa de nada. Inclusive, a importância, segundo o meu pensamento, a importância é maior do artista, da arte em geral, o conteúdo da arte, menos pessoas que estão apreciando a arte. Porque de nada adiantaria a arte se não tivesse pessoas para admirar. Se não tivesse ninguém para admirar, não estava aqui, não estava fazendo outra coisa. Provavelmente, fazendo outra coisa. Não é, não é? Eu acho que... Uma florzinha dessa aqui, no chãozinho. Que alguém pediu... Ah, meu Deus do céu. É ela... Uma florzinha. Chão. Alguém pediu. Ainda bem que dessa vez pediu uma coisa fácil. Ainda bem que dessa vez pediu uma coisa fácil. Olha, tinha até muita coisa para fazer aqui, mas eu acho que eu vou mesmo parar por aqui, porque a live agora já está. Os detalhes que faltam aqui, aqueles detalhes que a gente faz depois que estiver seco, que fica mais bonito. Que eu vou fazer ainda para entregar para o... Ah, esqueci o nome de novo, Paulo. Cláudio Gonçalves. É, Cláudio. Já que vocês começaram... Cláudio Gonçalves. Ninguém pediu, vai ter mais coisas aqui, Cláudio, para ficar mais bonito. Vamos fazer mais acabamento, vamos esperar secar um pouquinho. Fazer mais acabamento. Fazer uns aparelhinhos ali. E eu acho que... Está aqui, né? Acho que não precisa mais, não, né? Eu acho que não precisa mais. O que tem aqui agora é fazer mais acabamento na pedrinha e tal, dar mais volume, dar mais coisa. Fazer aqui, eu acho que eu vou fazer essa matinha vir para fora aqui um pouquinho. Alguns lugares. São coisinhas que não tem mais necessidade. Cláudio está falando. Gente, com essas lives que o Zé faz e que não encontra em lugar nenhum do YouTube. Com muito conteúdo de aprendizagem como este. E sem pedir nada. Por isso, o que eu puder ajudar neste canal, eu ajudo. E ele está ajudando. Obrigado, Cláudio. Obrigado mesmo, porque você está fazendo nós felizes e está possibilitando mais lives, né? É, Anselmo, ele vai colocar mais algumas coisas, sabe? Mas já quase três horas já de live. É, ó, eu vou fazer uns buraquinhos no muro, umas coisinhas. É aquelas coisinhas que agora vocês mesmo fazem aí. Não precisa nem ensinar nada. Vocês sabem que fazer agora estragar, agora é fácil, né? Então, estragar o muro. Ó, fazer umas coisinhas aqui, uns traquinhos para ficar mais rústico. Quem gostou dessas pedras aqui pode fazer um muro de pedra que vai ficar muito bonito. Provavelmente tem mais coisinha para a gente fazer aqui, mas eu acho que para não esticar tanto a live, né? Essa parte ali da rua ela é um pouco mais baixa mesmo, não é, Zé? Eu fiz de proposital essa baixada aqui porque eu queria... É, Zé, é mais baixo lá. Chega aqui e ia dar uma caída. Por isso que teve aquela escadinha. Então, foi feito proposital para me mostrar a perspectiva dessas coisas e tal, né? Então, aqui, as pedrinhas que tem aqui é menorzinha, ó. Era isso que eu queria mostrar. Quando estiver pronto a gente vai tirar foto e colocar no Facebook. A Bia está dizendo parabéns, está lindo. Obrigada, Bia. Fátima Carreira, magnífico, parabéns. Cleusa Lima, nossa, aprendemos muito nessa live. Obrigada. Que bom. E terça-feira, vamos fazer o quê, Val? Um fogão de lenha? É o fogão de lenha. E eu vou fazer rosto também. Acho que talvez no sábado que vem. Fazer um rosto. Eu não vou fazer um Jesus, não, gente. Vou fazer um rosto com uma pessoa parecida com Jesus. Porque tem gente que eu respeito muito os amigos meus, sou evangélico. Então, eu vou fazer um rosto normal, assim, com barba. Porque eu não fico pedindo Jesus, Jesus. Nem quem quiser falar que Jesus sabe. Solange está falando se é possível pintar, sim, com pintura, fazer em tecido. Ó, dá para pintar, mas no tecido cru, tá? Ou tecido branco. Não na tela aqui preparada. Não dá para fazer porque fica, não dá esse efeito. Não fica legal. Gente, eu vou falar mais uma coisa para vocês. A Valdelene, essa semana, vai fazer bastante live também. Não é, Val? Ó, eu vou fazer uma e vou gravar as coisas que estão atrasando para colocar no canal. Mas vai ter uma essa semana. Quarta-feira à noite vai ter uma live. Não, mas você vai ter que fazer pelo menos duas. Pelo menos duas live para o povo. Porque agora ela vai dar aula online também no YouTube. Disponibilizou lá o recursozinho para dar aula para as pessoas se inscreverem, ser membro. E uma das coisas que ela vai fazer é isso. Que nem eu estou fazendo. mais umas luzinhas lá. A gente fica cutucando. Se der corda, a gente ainda está longe aqui ainda. Mas é assim. Eu vou fazer esse quadro aqui ficar perfeitinho depois que tiver que fazer umas luzes mais detalhadas. Daí, na terça-feira, acho que já fiz isso. Daí, eu vou mostrar aqui de novo. Vou falar, olha, fiz mais luz, fiz mais isso. só ficou assim agora. Porque depois de terça-feira, talvez ela já não dá mais. Eu vou ter que mandar para o país que comprou. Então, meus amigos, minhas amigas, pintoras, pintoras, com um rachado e tudo de som, nós estamos aqui comemorando o finalzinho do jogo do Zanjim contra os dos capetinhos. Os capetinhos. devem estar juru no canto ali, jogar pra caramba, mas perderam. Jogaram bem demais, mas perderam. E é isso aí. Terça-feira, eu estou aqui de volta com mais uma sessão de jura, mais uma live, né? Se Deus quiser, estaremos aqui. É, uns pinceladinhos aqui, uns pinceladinhos pra dizer que tem alguma coisa até na casa. E se você quiser, podia fazer cortininha e tal, vai longe ainda, vai longe. Não é, Val? Ainda vai muito longe. Se não há alguma coisa lá, vai mais discreto um pouquinho aí. Tá bom. Até a próxima live, então, meu povo, querido. Não é, Val? Uhum. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo carinho de vocês, pelos comentários. Desculpa se eu não li todos pra não atrapalhar o Zé, tá? Eu tô achando assim, que é muito branco, imagina. Não, não tá, não. Não tá branco? Não. Até... Até a próxima, meus amigos. Até... Em todos. Terça-feira. beijo, beijo, beijo pra todos. beijo pra todos. beijo, beijo pra todos. �e pra… beijo pra todos. E coisas. белas. Beijo pra todos. Beijo pra todos. beijo pra todos. covers. Obrigado.